História dos Animais Livro 8, de Aristóteles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. A Psicologia dos Animais O carácter dos animais, quando se trata dos mais difíceis de estudar e dos que têm uma vida curta, é nos menos acessível à observação. Com os que têm uma existência mais longa, o conhecimento torna-se mais fácil. Estes últimos, de facto, detêm claramente uma faculdade correspondente a cada uma das reações do espírito, a inteligência e a estupidez, a coragem e a cobardia, a doçura e a ferocidade, e as outras características do mesmo tipo. Há outros que possuem uma certa capacidade de aprendizagem e de ensino, quer por transmissão geracional, quer humana. Trata-se de todos os que detêm capacidade auditiva, ou seja, que não só captam as diferenças entre os sons, como também percebem as diferenças entre os sinais. Diferenças de carácter entre macho e fêmea em todas as espécies em que fêmea e macho sejam distintos, a natureza estabeleceu uma diferenciação entre o carácter de um e de outro. Esta diferença é sobretudo perceptível no ser humano, nos animais de grande porte e nos quadrúpedes víparos. Assim, o carácter das fêmeas é mais dócil, mais facilmente domesticável, mais susceptível às carícias e mais fácil de ensinar. Por exemplo, as cadelas da lacônia são mais dotadas do que os cães. Entre a raça dos cães molossos, o tipo que se utiliza na caça não difere em nada dos outros cães. Mas o que se usa para guardar os rebanhos distingue-se pelo tamanho e pela valentia perante os animais ferozes. O cruzamento destas duas raças, ou seja, dos molossos com os da lacônia, produz exemplares notáveis em coragem e diligência. As fêmeas são sempre menos valentes do que os machos, excepção feita aos ursos e aos leopardos. Nestas espécies é a fêmea que parece mais determinada. Nas restantes, as fêmeas são mais dóceis, mais manhosas, menos directas, mais vivassas e mais atentas na criação dos filhotes. Os machos, em contrapartida, mais valentes, mais ariscos, mais directos e menos sagazes. Estes são traços que se registam, por assim dizer, em todos os animais, mas com maior nitidez nos que têm um carácter mais complexo, e em particular no homem. É este de facto. O animal que tem um carácter mais aperfeiçoado, de modo que é nele que estas diversas disposições são mais perceptíveis. Assim, a mulher é mais sensível do que o homem, mais dada às lágrimas, mas também mais ciumenta e mais queixosa. É mais dada às injúrias e às agressões. É também mais susceptível de se entregar à depressão e ao desespero do que o homem, mais descarada e mais mentirosa, mais pronta para enganar, mas menos capaz de esquecer. Não necessita tanto de dormir e tem menos atividade. De um modo geral, tem menos iniciativa do que o homem e come menos. Por seu lado, o macho, como acima afirmamos, é mais pronto a socorrer e mais valente do que a fêmea. Assim, até mesmo entre os cefalópodes, quando se atinge um choco com um tridente, o macho vem em socorro da fêmea, enquanto ela, no caso contrário, se escapa. Conflitos entre os animais. Os animais entram em conflito quando ocupam os mesmos lugares ou quando, para sobreviver, se valem dos mesmos recursos. Logo, se a comida escassear, até os animais da mesma espécie disputam entre si. Também as focas, ao que se diz, lutam umas com as outras quando ocupam o mesmo lugar, machos contra machos e fêmeas contra fêmeas, até que um deles mate o outro ou seja expulso pelo adversário. Outro tanto fazem as crias. Por outro lado, todas as espécies sem essep, são-se de gladião com os carnívoros, e estes com todos os outros animais, porque é deles que se alimentam. É deste fenômeno que os adivinhos inferem discórdias e concórdias. Consideram como símbolos de discórdias os animais que lutam, e de concórdias que vivem em harmonia uns com os outros. É provável que, havendo alimentos com fartura, os animais que hoje tememos e que são ferozes vivessem em harmonia com o homem, e agissem com mansidão equivalente uns para com os outros. A prova está no modo como são tratados os animais no Egipto. Como se lhes fornece alimento em abundância, eles vivem em paz uns com os outros, mesmo os mais ferozes. As facilidades que se lhes proporciona a mansão-nos. Assim acontece, em certos lugares, com os crocodilos em relação ao sacerdote que lhes dá de comer. Outro tanto se pode constatar noutras regiões, e nos seus diversos lugares. A águia e o dragão são inimigos, porque a primeira se alimenta de serpentes. O mesmo se passa com o cneumon e a tarântula, porque é a que lhes caça. No caso das aves, acontece o mesmo com a pintalgada, a calhandra, o pica-pau e o verdilhão, porque comem os ovos uns dos outros. Quanto a gralha e a coruja, a primeira, por volta do meio do dia, aproveita o facto de a coruja não ver bem de dia para lhe roubar os ovos e os comer. A coruja faz o mesmo com os da gralha durante a noite. Uma tira vantagem do dia, outra da noite. A coruja é também inimiga do pássaro dançarino, porque ele lhe come os ovos. Durante o dia, até os pássaros pequenos voam em volta da coruja, chama-se a isso admirar, e, no voo, arrancam-lhe as penas. É por isso que os passarinheiros se valem das corujas para caçar todo tipo de aves. São também inimigos da coruja-ave vulgarmente chamada o velho, a doninha e a gralha, porque todos eles lhe devoram os ovos e as crias. São no ainda rola e o pombo vermelho, já que o lugar onde encontram alimento e o tipo de vida que levam são semelhantes. O mesmo se diga do pica-pau verde do líbio, ou do milhafre do corvo. É que o milhafre rapina ao corvo qualquer presa que ele tenha apanhado, devido à superioridade das garras que tem e do voo, de modo que é mais uma vez a alimentação que os torna inimigos. Há ainda o caso das aves marinhas que lutam entre si, por exemplo o ganso, a gaivota e a águia sapeira. A situação idêntica é a do búteo, do sapo e da serpente, porque o búteo devora os outros dois. Ou da rola e do verdilhão, porque este último mata rola. Por sua vez, a gralha mata o chamado batedor. O mocho galego e as outras aves de garras curvas comem o cálares, daí serem inimigos. É também normal a luta entre o sardão e a aranha, porque aquele come aranhas. Ou entre o cavalo e a garça imperial, porque o primeiro come a garça ovos e crias. Ou entre o pinta roxo e o burro, porque este último, ao passar pelos espinheiros, arranha as feridas e quando tal acontece, com os urros que dá, derruba os ovos e as crias que, com medo, caem do ninho. Aí o pinta roxo, perante o ninho derrubado, cai sobre o burro e picam nas feridas. O lobo dá-se mal com o burro, o touro e a raposa. Por ser carnívoro, ataca bovinos, burros e raposas. Estas e a gralha, lutam por iguais motivos. É que a gralha, que tem garras curvas e é carnívora, ataca a raposa e fera com as bicadas que lhe dá. O corvo é inimigo do touro e do burro, porque paira sobre eles em voo, ataca-os e dá-lhes bicadas nos olhos. São. No também a águia e a garça, porque a águia, com as garras curvas que tem, ataca a garça e esta, apesar de resistir, acaba por morrer. O ex-merilhão é inimigo do abutre, o frango, d'água, da coruja das torres, do meu e do papa figos, que certas lendas dizem que nasce das piras, pois o frango d'água ataca esses outros animais e as suas crias. A trepadeira e o borrilho são inimigos da águia. A primeira parte lhe os ovos e a águia, perante esse facto e porque é carnívora, torna-se um potencial predador de todas as aves. A alvéola amarela é inimiga do cavalo, que a espanta do pasto. É que ela se alimenta de erva, mas tem uma catarata na vista e vê mal. A alvéola põe-se a imitar o relincho do cavalo, assusta voando-lhe por cima e põe-o em fuga. Mas quando o cavalo a apanha, mata-a. A alvéola vive junto aos rios e pântanos. Tem uma bonita cor e leva uma vida fácil. O burro vive em luta com o geco. É que este instala-se-lhe na manjedoura e impede-o de comer, porque se lhe enfia pelas narinas. Há três variedades de garça imperial, a real, a branca e a chamada estrelada. A garça real tem dificuldade em acasalar e procriar. De facto, crucita-a e, ao que se diz, deita sangue pelos olhos quando a casala, e põe com dificuldade e sofrimento. Entra em luta com as espécies que lhe causam dano, com a águia, que a captura, com a raposa, que, durante a noite, a extermina, e com a calandra, que lhe rouba os ovos. A serpente é inimiga da doninha e do porco. Da doninha, quando ambas partilham a mesma casa, porque é assim sendo de vida nos meios de subsistência. Do porco, que come serpentes. O esmerilhão convive mal com a raposa. Bate-lhe, arranca-lhe os pelos e mata-lhe os filhos, porque pertence às aves de rapina. Em compensação, o corvo e a raposa dão-se bem. É que o corvo ataca o esmerilhão e, por isso, protege-a quando atacada. O abutre preto e o esmerilhão são, entre si, inimigos, já que ambos pertencem às aves de rapina. Por seu lado, o abutre faz frente à águia. Outro tanto acontece entre o cisne e a águia, e, muitas vezes, o cisne leva a melhor. De resto, estas últimas são as aves que têm mais propensão para se devorar entre si. Há, entre as espécies selvagens, as que estão permanentemente em luta umas com as outras, enquanto as há também, como acontece com os seres humanos, que apenas se digladiam em certas ocasiões. O burro e o pintacilgo são inimigos. Assim, esta é uma ave que vive de cardos e o burro pasta também os cardos quando são tenros. São-no também a alvéola, o pintacilgo e o pintarroxo. Há quem diga que o sangue da alvéola e do pintarroxo se não mistura. Pelo contrário, a grale e a garça imperial são amigas, como também a escrevedeira, a calhandra, o laedo e o pica, pau verde. Este último vive junto aos rios e nos matagais, o laedo nos rochedos e nas montanhas, e ambos são ligados aos lugares que habitam. Vivem também em harmonia a pifinx, a águia sapeira e o milhafre. O mesmo acontece com a rapoisa e a serpente, porque ambas vivem em galerias subterrâneas, bem como com o meuro e a rola. Inimigos são também o leão e o chacal, porque, como carnívoros que são, se alimentam das mesmas presas. Os elefantes lutam com violência uns contra os outros, e é com os dentes quem vestem. O vencido é sujeito a uma servidão pesada e acaba por não resistir à voz do vencedor. De resto, é espantoso verificar como os elefantes são diferentes no que respeita a valentia. Os indianos usam-nos na guerra, tanto os machos como as fêmeas. Todavia, as fêmeas são mais pequenas e bastante menos agressivas. O elefante é capaz de derrubar muralhas com os dentes enormes que possui. Investe com a cabeça, contra as palmeiras de até os dobrar, e depois pisa-as com as patas até os deitar abaixo. A caça ao elefante processa-se da forma seguinte. Montam-se animais domesticados, que sejam valentes, e dá-se início à perseguição. Quando se encontra, um selvagem, faz-se bater por aquele em que se vai montado, até o deixar esgotado. Aí o cornaca passa-lhe para cima e controla-o com o seu gancho. A partir desse momento o elefante cede e facilmente se submete. Quando montados pelo cornaca, todos os elefantes são mansos. Quando ele desmonta, uns são-no e outros não. Se se enfurecerem, prende-se-lhes as patas anteriores com cordas, para os acalmar. Faz-se a caça ao elefante quando já adulto ou ainda jovem. Em conclusão, as relações de amizade ou de conflito entre os animais que referimos dependem do modo de alimentação e do tipo de vida que levam. Relações entre os peixes Entre os peixes, há espécies que se agrupam e que vivem em harmonia, e outras que não se agrupam e são inimigas. Há as que se reúnem quando as fêmeas estão cheias, e outras após a postura. São, em termos gerais, as seguintes as que vivem em cardumes. Os atuns, os trombeiros, os górios, as bogas, os negrões, as roncadeiras, os dentões, os ruivos, as bicudas, os peixes-pau, os eleginos, os peixes-rei, os sarginos, as agulhetas, as lulas, os íolos, as sereias, os rascassos e as cavalas. Entre estas espécies, há umas tantas que não só vivem em cardumes, como também aos pares. As restantes, movimentam-se aos pares e reunem-se em bancos em determinadas ocasiões, como acima dissemos, ou seja, quando as fêmeas estão cheias ou então após a desova. O peixe-lobo e a tainha, ainda que inimigos tremendos, reunem-se em certas ocasiões. De facto, acontece com frequência que os peixes se agrupem não só por serem da mesma espécie, mas também quando buscam alimento do mesmo tipo ou parecido, e que ele exista com abundância. É frequente aparecerem tainhas e congros com a cauda amputada até a altura do orifício dos excrementos. A da tainha, é devorada pelo peixe-lobo, a do congro, pela moreia. Os peixes maiores vivem em conflito com os mais pequenos, porque os grandes tendem a comê-los. Eis o que se oferece dizer sobre os peixes de mar. O carácter dos ovinos e caprinos. O carácter dos animais, como acima referimos, difere pela cobardia, mansidão, coragem, docilidade, inteligência e estupidez. Os carneiros têm fama de ser pacíficos e estúpidos. São no, entre os quadrúpedes, no mais alto grau. Enfiam-se, para sítios desertos onde não há nada. Muitas vezes saem do curral quando está mau tempo, e quando surpreendidos pela neve, se o pastor os não fizer mover, não mostram vontade de se por andar. Se se deixam para trás, morrem, a menos que os pastores guiem os machos. Nesse caso, vão atrás. Quanto às cabras, se se agarrar uma pela ponta da barba, que se parece com pelo, as outras ficam paradas a olhar, espantadas. Se se dormir no meio delas, as ovelhas produzem menos calor do que as cabras. É que estas estão mais quietas e aproximam-se mais das pessoas. Em compensação, as cabras aguentam menos bem o frio do que as ovelhas. Os pastores ensinam os carneiros a juntar-se quando ouvirem um ruído. Porque, se alguma ovelha prene e for apanhada por um trovão e não se reunir ao rebanho, aborta. Por isso, ao menor barulho, elas por hábito correm a reunir-se no estábulo. Mesmo os touros, se se afastarem e andarem à deriva, são vítima dos animais ferozes. Ovelhas e cabras deitam-se no chão, junto umas das outras, por famílias. Quando o sol dá a volta mais depressa, dizem os pastores que as cabras deixam de se deitar frente a frente, para passarem a dispor-se de costas umas para as outras. Os bovinos e os equinos. As vacas pastam também em grupo, com as suas companheiras habituais. Basta que uma se tresmale, que as outras vão atrás. Eis a razão por que os pastores, se virem que lhes falta uma, vão logo atrás de todas elas. Quando uma égua morre, as outras que com ela partilham a mesma pastagem repartem entre si a criação dos potros. De resto, dá a ideia de que o gênero equino tem, por natureza, o sentido maternal muito apurado. Eis a prova. É frequente que as éguas estéreis roubem os potros às mães e tratem deles. Mas como não tem leite, as crias não sobrevivem. Modo de vida dos veados. Entre os quadrupedes selvagens, a corça está longe de ser dos menos inteligentes. Vai parir as crias a borda dos caminhos, de onde os animais ferozes se não aproximam por causa da presença humana, e, depois de parir, trata de comer o córion. A seguir corre em busca de Césely, tosa e volta para junto das crias. Leva também os filhotes para os refúgios, para os habituar a saber onde se podem emboscar. O refúgio é uma rocha escarpada, só com uma via de acesso, onde a corça nessas circunstâncias se acolhe, ao que se diz, para resistir e se defender. Por seu lado, o macho, quando está gordo, é no outono que ganha muito peso, não se deixa ver seja onde for. Muda de refúgio, como se temesse que a obesidade o tornasse uma presa mais fácil. Perdem também as hastes nos lugares inacessíveis e impenetráveis. É daí que vem o dito proverbial lá onde os veados perdem as hastes. É como se, ao perderem armação, tomassem precauções para se não deixarem ver. Costuma-se dizer que nunca ninguém lhe viu a haste esquerda, que o veado trata de ocultar como se tivesse propriedades medicinais. De toda forma, no primeiro ano de vida os veados não têm armação, a não ser um simples vestígio que lhes assinala a presença, e que é curto e peludo. Durante o segundo ano de vida, os chifres começam a crescer, primeiro muito direitos, como uma espécie de estacas. Por isso se chama os veados nesta fase estacados. No terceiro ano, as hastes bifurcam-se em dois galhos, e ao quarto vão se ramificando mais, e assim sucessivamente até aos seis anos. A partir daí, as hastes vão crescendo sempre pelo mesmo processo, de modo que as hastes que deixam de ser úteis para lhes determinar idade. Mesmo assim, os que são velhos reconhecem-se sobretudo por dois sinais, porque ou não têm dentes ou conservam poucos, e porque lhes deixam de crescer os galhos. Chama-se galhos aos ramos adventícios das hastes, que crescem para frente e que lhes servem de protecção. Esses, os veados velhos não os têm. As hastes crescem-lhes para cima, a direito. Este animal perde a armação todos os anos, por altura do mês do Targélion. Quando a perde, esconde-se durante o dia, como acima ficou dito. Oculta-se nos matagais, para se proteger das moscas. Durante o mesmo período, até que as hastes lhes voltem a nascer, saem à procura de alimento de noite. Primeiro as hastes brotam numa espécie de pele, e são peludas. Quando aumentam de tamanho, o veado põe-se ao sol para as fazer consolidar e secar. Quando deixa de sentir dor arruçá-las pelas árvores, abandona o refúgio onde se encontrava, seguro de que possui meios de defesa. Já algum dia se capturou um veado velho a que tinha crescido, nas hastes quando ainda molhes, um pé de era viçosa, como se tivesse nascido em madeira ainda verde. Quando os veados são mordidos por uma tarântula, ou algo do gênero, apanham caranguejos e comem-nos. Parece que é também bom para o ser humano beber-lhes o suco, apesar de ter um paladar desagradável. As fêmeas do veado, depois de parir, devoram logo o Corion, sem dar tempo a que se lhe tire, porque filham antes mesmo que caia no chão. Parece que tem propriedades medicinais. As Corsas deixam-se capturar se se tocar flauta ou cantar, porque, com o prazer que sentem, expojam-se no chão. Se os caçadores forem dois, um põe-se à vista a cantar ou a tocar, o outro põe-se atrás e atira quando o da frente lhe fizer sinal. Se der o caso de a Corsa ter as orelhas erguidas, tem o ouvido apurado e, por isso, não se deixa surpreender. Se as tiver baixas, é colhida de surpresa. Os Ursos Quando as ursas se põem em fuga, empurram os filhos à frente e pegam-lhes para os transportar. Se estão para ser alvejadas, trepam as árvores. Quando saem do covil, alimentam-se de Arum, como atrás dissemos, e mascam madeira, como se estivessem para lhes nascer os dentes. Outros exemplos de cautelas tomadas pelos animais há muitos outros quadrúpedes que tomam cuidados para se proteger. Assim é a voz corrente que, em Creta, as cabras, montesas, quando atingidas por um dardo, se refugiam no dictamano. Parece que esta planta tem a propriedade de fazer sair os dardos cravados no corpo. As cadelas, quando estão doentes, consomem uma determinada planta que as faz vomitar. O leopardo, se engoliu acônito, que é venenoso, procura dejectos humanos, que lhe servem de remédio. O mesmo produto é também nocivo aos leões. É por isso que os caçadores metem excrementos num vaso que penduram numa árvore, para que o animal não se afaste muito. O leopardo salta para o vaso, a tentar alcançá-lo, e morre. Diz-se também que o leopardo, quando percebe que os outros animais selvagens lhe apreciam o cheiro, se esconde para os caçar. Ele expõe-se-lhe ao alcance e ele captura-os, nem que sejam veados. O mangusto do Egipto, quando vê uma serpente do tipo a que se chama Aspide, nunca ataca antes de pedir ajuda aos seus congêneres. Para se protegerem dos golpes e das mordeduras, revestem-se de lama. Começam por mergulhar na água e depois rolam-se na terra. Quando os crocodilos têm a boca aberta, os borrelhos enfiam-se-lhes lá para dentro, em pleno voo, e limpam-lhes os dentes. Dessa forma, eles arranjam alimento, e os crocodilos, que percebem que eles lhes são úteis, não lhes fazem mal. Bem, pelo contrário, quando os querem fazer sair, sacudem o pesco, só para os não morderem. A tartaruga, quando está a devorar uma víbora, ao mesmo tempo vai comendo orégão. Este é um facto que já foi observado. Um dia, alguém que tinha reparado numa tartaruga, que repetia várias vezes esta operação, comer orégão, antes de voltar à víbora, arrancou-lhe o pé da planta. A ia, tartaruga morreu. Quanto a doninha, quando luta com uma serpente, come a ruda, porque o cheiro desta planta fugenta as serpentes. O dragão, depois de se empanturrar de fruta, bebeu o suco da alface, ocorrência já verificada. As cadelas atacadas por, mombrigas tratam de comer grãos de trigo. As cigonhas, outras aves, que tenham ficado feridas em alguma luta, aplicam lhe o regão. Há inúmeras testemunhas de que o gafanhoto, quando em luta com as serpentes, as agarra pelo pescoço. A doaninha, tanto quanto parece, serve-se também da inteligência para afilar aves. Degola-as, como os lobos fazem aos carneiros. E se luta com serpentes, falo sobretudo com aquelas que caçam ratos, porque ela mesma caça também este animal. A propósito da sensibilidade dos ouriços cacheiros, foi possível constatar, em diferentes regiões, que, se os ventos do norte ou do sul mudarem de quadrante, os que vivem escondidos na terra mudam também a abertura do buraco, e os domésticos mudam de parede para se abrigarem. De tal forma, que, em Bizâncio, ao que se ouve dizer, houve quem ganhasse a fama de prever o tempo a partir dos registros que fazia do comportamento dos ouriços cacheiros. A fuínea é do tamanho de um cachorro de melite, dos pequenos. Mas pelo pelo, pelo aspecto, pela mancha branca que tem no ventre e pelo mau gênio que possui, é parecida com a doninha. É fácil de domesticar, mas prejudica as colmeias, porque gosta de mel. É também consumidora de aves, como os gatos. O órgão genital desta espécie, como atrás dissemos, é um osso, e o do macho parece constituir um remédio para a estrangúria. Raspa-se antes de o ministrar. Inteligência das aves. As andorinhas. De um modo geral, pode observar-se, no comportamento dos outros animais, muitas semelhanças com o dos humanos. E é sobretudo nos mais pequenos, mais do que nos maiores, que se pode verificar a cuidade da inteligência de que são dotados. Este é desde logo o caso, por exemplo, entre as aves, da construção do ninho das andorinhas. Com um punhado de palha e com lama, ela segue a mesma sequência que o homem. Vai misturando a palha com a lama. E se tiver falta de lama, vai se molhar e passa as asas pelo pó. Mais ainda, faz um leito de palha com os seres humanos, pondo primeiro uma camada dura, e definindo um espaço à sua medida. Dá alimenta. São dos filhotes. O pai e a mãe encarregam-se alternadamente. Vão lhes dando de comer um a um, reconhecendo, pela própria experiência, quem já comeu, para não ser servido duas vezes. A princípio, são os progenitores quem limpam o ninho dos excrementos das crias, mas quando estas crescem, ensinam, nas a ir evacuar lá fora. Os pombos. A propósito dos pombos pode-se fazer uma outra observação do mesmo gênero. Assim, eles recusam-se a acasalar com vários parceiros, e o casal não se separa a não ser por morte de um ou do outro. Mais ainda, na fase da postura, é curioso observar o cuidado que o macho tem com a fêmea, e como se preocupa com ela. Se ela dá amostras de dificuldade em entrar no nino devido ao sofrimento que lhe causa a postura, ele obriga a entrar a bicada. Quando nascem os filhotes, ele preocupa-se em garantir-lhes o sustento. Masca-lhes os alimentos, abre-lhes o bico e enfia-lhes lá para dentro, para os habituar a comer. Chegado o momento de os fazer sair do nino, o macho acasala com eles todos. Eis, em termos gerais, como demonstram o seu afecto um pelo outro. Acontece, porém, que certas fêmeas, apesar de terem um macho, acasalam com outros. Este é um animal belicoso, que tende a brigar com os da mesma espécie. Chegam a meter-se nos ninhos uns dos outros, embora tal comportamento seja raro. Se o combate ocorrer longe do nino, é menos violento. Se se der nas proximidades, vai até as últimas consequências. Uma particularidade que parece exclusiva dos pombos comuns, dos pombos bravos e das rolas é que não erguem a cabeça enquanto bebem, até terem bebido o suficiente. A rola e a pomba torcaz mantêm sempre o mesmo macho e não admitem outro. Macho e fêmea colaboram na incubação dos ovos. Mas não é fácil distinguir um do outro, a não ser pelos órgãos internos. O pombo torcaz tem uma vida longa. Já se testemunhou casos de 25 ou 30 anos de vida, ou até mesmo de 40. Com o envelhecimento, as unhas crescem-lhes, mas os criadores cortam-lhes. Não sofrem, com, o processo de envelhecimento, de qualquer outra enfermidade. As rolas e os pombos comuns vivem também uns 8 anos. É o caso daqueles que os criadores cegam para os usarem nas armadilhas. As perdizes vivem cerca de 15 anos. Os pombos bravos e as rolas midificam sempre no mesmo lugar. Os machos em geral vivem mais do que as fêmeas. Mas em relação a estas espécies a que nos estamos a referir, há quem afirme que os machos morrem primeiro e dê como exemplos pombos domésticos que se usam como armadilha. Há também, quem diga que, no caso dos pardais, os machos não duram mais do que um ano e dê como prova o facto de, e, na primavera, quando eles aparecem, não terem ainda, em volta do pescoço, aquelas manchas negras que surgem mais tarde, o que quereria dizer que nenhum dos do ano anterior sobreviveu. As fêmeas dos pássaros, por seu lado, pensa-se que vivem mais tempo. É que, entre as novas, podem capturar-se outras velhas, que se reconhecem por terem a ponta do bico rija. As rolas passam o verão em regiões frias, enquanto os tentilhões se refugiam, na mesma estação, em zonas quentes e, no inverno, nas frias. Comportamento das perdizes As aves de voo pesado não nidificam, porque os ninhos não interessam as espécies não voadoras, caso da codorniz, da perdiz e das outras espécies do mesmo gênero. Fazem, antes, em terrenos aráveis, um buraco na terra, porque não põem ovos em nenhum outro sítio, ocultam-se debaixo de espinos ou de ramos para se protegerem dos falcões ou das águias. E é lá que põe os ovos e os chocam. A seguir, quando se dá a eclosão dos ovos, os pais tratam de trazer cá para fora os filhotes, por não serem capazes de voar para ir em busca de alimento. Enquanto repousam, as codornizes e as perdizes acomodam os filhos debaixo delas, como acontece com as galinhas. Não escolhem sempre o mesmo lugar para pôr e chocar os ovos, com receio de que se descubra o sítio em que permanecessem por muito tempo. Quando um caçador descobre a ninhada, a perdiz põe-se às voltas diante dele, a convidar. Lua apanha-la, e atrai-lhe sobre si mesma a atenção, como se fosse deixar-se caçar, até que os filhotes se ponham a salvo. Nessa altura, ela própria levanta voo, para depois os voltar a reunir. A perdiz nunca põe menos de dez ovos, mas pode ir, com frequência, até dezesseis. Como atrás dissemos, é um animal de mau carácter e astuto. Na primavera, após sinais sonoros e combates, deixam de andar em grupo para formar pares, cada macho com a fêmea que escolheu. Como são muito fogosos, os machos, para impedirem as fêmeas de se porem a chocar os ovos, fazem-nos rolar e partem-nos, quando os encontram. A fêmea, em resposta, afasta-se para pôr, e muitas vezes, na urgência de o fazer, deposita os ovos num sítio qualquer. Se o macho estiver por perto, a fêmea, com o propósito de proteger os ovos, nem se aproxima. Mas se for vista por uma pessoa, procede como no caso dos filhos. Afasta-a dos ovos, pondo-se, e bem à vista diante dos pés, até a desviar para longe. Quando a fêmea se escapa para chocar os ovos, os machos reunem-se e põem-se a cacarejar em luta. Chama-se-lhes, viúvos. O que sai vencido de uma luta passa a andar atrás do vencedor e só aceita acasalar com ele. Se for vencido por, um segundo ou por outro ainda, acasalha as escondidas com o último vencedor. Este é um comportamento que não ocorre em qualquer altura, mas apenas numa determinada época do ano. Outro tanto se passa com as codornizes, ou, em certas ocasiões, também com os galináceos. De fato, nos templos em que eles servem de oferenda e estão separados das fêmeas, todos eles, como é fácil de imaginar, vão acasalando com cada novo que chega. No caso das perdizes, os machos domesticados que acasalham com os selvagens picam-lhes na cabeça e maltratam. A perdiz que se usa para caça enfrenta o chefe das perdizes selvagens, que se precipita sobre ela respondendo-lhe com um canto de guerra. Quando o vê preso na rede, uma outra perdiz investe, por sua vez, fazendo-o ouvir um canto semelhante. É isto que acontece se o animal que servir de armadilha for um macho. Mas se for fêmea, o exemplar que serve de armadilha e que canta, e se o chefe do grupo selvagem lhe responder, os outros machos reunem-se-lhe em volta, atacam-lhe e obrigam-no a afastar-se da fêmea, ao verem-no avançar para ela em vez de se juntar a eles. É por isso que, na maior parte dos casos, ele se aproxima em silêncio, para evitar que um outro macho, ao ouvir-lhe a voz, o venha atacar. Com frequência, dizem os entendidos no assunto, o macho, ao aproximar-se da fêmea, fala calar, não vá que os outros machos a ouçam e o obriguem a lutar com eles. A perdiz não apenas canta, como também emite um grito agudo e outros sons. Muitas vezes também, a fêmea que choca os ovos levanta-se, quando percebe que um macho se aproxima da fêmea que serve de armadilha. Então responde. Lhe ao canto, espera por ele e consente no acasalamento, para o afastar da que serve de armadilha. Perdizes e codornizes são animais muito fogosos e com tal tendência para acasalar que chegam a lançar-se sobre os caçadores e a pousar-lhes na cabeça. Eis o que se oferece dizer sobre o acasalamento e a caça as perdizes, como sobre os defeitos de carácter que lhes são próprios. Midificam no chão, como ficou dito, as codornizes, as perdizes e umas tantas aves boas voadoras. Aliás, entre estas últimas, a calhandra, a galinhola e a codorniz não se empoleiram nas árvores. Pousam no chão. Comportamento do pica-pau. O pica-pau não pousa no chão. Pica nos carvalhos, para fazer sair as larvas e as formigas, porque é quando elas saem que as apanha com a língua, que tem chata e comprida. Desloca-se pelas árvores com toda a rapidez em qualquer posição, até de cabeça para baixo, como os sardões. Tem também, naturalmente, as garras mais fortes do que as da gralha, para lhe dar segurança quando se movimenta sobre as árvores, o que faz fixando-as na madeira. Existe, entre os pica-paus, um tipo que é menor do que um melro, com umas pequenas manchas vermelhas. Há outro maior do que o melro. Existe ainda um terceiro, que não é muito mais pequeno do que uma galinha. Nidifica nas árvores, como atrás se disse, em todas elas, mas sobretudo nas oliveiras. Alimenta-se de formigas e das larvas que saem das árvores. Para caçar essas larvas, esburaca de tal forma as árvores que, já se tem dito, chega a derrubá-las. Houve um caso, em que um pica-pau domesticado meteu uma amêndoa numa fenda da madeira, para manter firme enquanto a picava. A terceira picada, partiu e comeu-lhe o melo. Comportamento dos Grows Há muitos testemunhos de que os Grows possuem inteligência. Desde logo migram por terras longínquas, e voam a grande altura para verem ao longe. Se avistarem nuvens ou sinais de mau tempo, poesam no chão e deixam-se ficar em repouso. Dá-se também o caso de terem chefe, e por isso os que voam nas últimas filas soltam um silvo, para se fazerem ouvir pelos que vão na frente. Quando pousam, os outros Grows metem a cabeça debaixo da asa e dormem, apoiados hora numa pata hora na outra. Mas o chefe mantém a cabeça descoberta e fica de atalaia, e, se perceber alguma coisa estranha, põe-se a gritar para dar sinal. Comportamento dos Pelicanos Os Pelicanos que vivem nos rios engolem as conchas grandes e lisas. Depois de as fazerem cozer na zona que precede o estômago, vomitam-nas, para as abrirem, lhes extraírem a carne e a comerem. A Escolha dos Ninhos Os abrigos das aves selvagens estão preparados para lhes assegurar a subsistência e dar segurança às crias. Mas, entre as aves, há as que são dedicadas aos filhotes e que cuidam deles, e também as que fazem o contrário, há as que são aves a garantirem-lhes alimento e as que o não são. Algumas, constroem os seus abrigos nas escarpas, nas cavernas e nos rochedos, como o chamado borrelho. Trata-se de uma ave de uma cor feia e com uma voz desagradável, que aparece de noite, mas que se esconde durante o dia. Também o falcão nidifica em lugares escarpados. Embora, seja carnívoro, não come o coração das aves que captura. Já, houve quem registasse este comportamento na codorniz e no tordo, e outros já o testemunharam noutros casos também. Mais ainda, os falcões variam o seu modo de caçar. Assim, no verão, não filam a presa do mesmo modo. Sobre o abutre, tem-se ouvido dizer que nunca ninguém lhe viu nenhum nino, nem as crias. Mas foi exatamente essa circunstância que levou Herodoro, o pai do sofista Brison, a afirmar que o abutre provém de outras regiões com relevo elevado. Dá, como prova, este facto, para além de eles aparecerem de repente em grande número, sem que se saiba de onde vem. Mas a verdadeira razão está em que o abutre põe em pênidos inacessíveis. Como de resto, se trata também de uma ave que não habita em muitos lugares. Põe um ovo ou dois, no máximo. Algumas aves vivem nas montanhas e nas florestas, como a polpa e o brinto. Esta última é uma ave que leva uma vida fácil e que é cantadeira. O borrelho vive nos arbustos e nos buracos. Dificilmente se apanha, porque só pensa em fugir. Tem um carácter pouco vivo. Mas sobrevive bem e habilidosa. Há quem lhe chame velho ou rei. Eis a razão o porquê, ao que se diz, a águia lhe faz guerra. Há também aves que vivem junto ao mar, como o pio rito. Este tem um carácter astuto e é difícil de caçar. Mas quando apanhado, facilmente se doméstica. Acontece também, que é uma criatura defeituosa, incapaz de comandar a parte posterior do corpo. Todas as aves palmípedes vivem junto ao mar, aos rios e aos lagos. A própria natureza de cada espécie procura o hábitat que lhe é mais conveniente. Há também muitas aves fisípedes que vivem nas zonas aquáticas e nos pântanos, caso da alvéola amarela, que se encontra junto aos rios. Tem uma bonita cor e resiste bem. O mergulhão vive junto ao mar, e quando mergulha até o fundo, aguenta-se lá embaixo por um período de tempo, não inferior ao que se leva a fazer a pé uns 200 metros. Em tamanho, é mais pequeno do que um falcão. Os cisnes são também palmípedes e vivem nos lagos e nos pântanos. Resistem bem, têm um carácter agradável, cuidam bem dos filhos e chegam a velhos. Se a águia os desafia, resistem-lhe bem e podem sair vitoriosos. Mas não tomam a iniciativa de atacar. São bons cantadores, e é sobretudo na hora da morte que cantam. Põe-se em voo até o mar alto. Houve já navegantes que, ao custearem a Líbia, encontraram um grande número deles no mar a cantar em tom lamentoso. Houve mesmo alguns que foram vistos a morrer. A propósito de outras aves, a Simindis aparece poucas vezes, porque habita nas montanhas. É escura, do tamanho do falcão conhecido por caça, pondos, de forma alongada e fina. É na Iônia que lhe chamam Simindis. É a ela que Homero se refere neste verso da Ilíada. Os deuses chamam-lhe a Cobriada, os homens Simindis. A Ibris, que alguns identificam com o Abitouro, nunca aparece de dia, por não ver bem. É durante a noite que caça, como os mochos. Trava com estas combates tão violentos que, muitas vezes, os pastores as apanham a ambas vivas. Põe dois ovos, e nidifica também nos rochedos e nas cavernas. Os Gros travam igualmente entre-se lutas tão acesas que se apanham do mesmo modo, em combate. Porque aí não fogem. O Gros põe dois ovos. A pega muda muito de pio, pode dizer-se que emite um som diferente todos os dias. Põe, em média, nove ovos, e faz o ninho no cimo das árvores, com pelos e flocos de lã. Quando as bolotas escasseiam, ela faz uma provisão desse produto e mantém-na escondida. Quanto às cigonhas, é voz corrente que são alimentadas pelos filhos. Há quem diga que outro tanto acontece com o abelharuco, e que, neste caso, ele é sustentado pelos filhos não apenas na velhice, mas logo, a partir do momento em que eles tenham condições para o fazer. O pai e a mãe permanecem então no ninho. A cor da plumagem desta ave é amarelada por baixo, e por cima azul escura, de um tom parecido com o do guarda-rios. A ponta das asas tem-na avermelhada. Põe geralmente seis ou sete ovos, por alturas do outono, nas escarpas em que o solo seja mole. É lá que ela se enterra uns quatro côvados. O verdelhão, assim chamado por ter esse colorido na zona inferior, é do tamanho de uma calhandra. Põe quatro ou cinco ovos. Faz o ninho de consolda, que arranca pela raiz, e a tapeta com pelos e flocos de lã. Outro tanto fazem também o meu riapega, que guarnecem o interior do ninho de modo semelhante. O ninho do pintacilgo é também construído com habilidade. É feito de fios entrelaçados, como um novelo de linho, com uma entrada pequena. Dizem os habitantes das regiões produtoras de canela que há uma ave chamada cinámono. Esta ave traz, segundo eles, a chamada canela não se sabe de onde é com ela que constrói o ninho. Nidificam árvores de grande porte e sobre os rebentos das árvores. Os nativos, ao que se diz, alvejam-lhe os ninhos com flechas carregadas de chumbo, para os derrubar e poderem recolher, no meio dos pedaços, a canela. O ninho do guarda-rios. O guarda-rios não é muito maior do que um pardal. Tem um colorido onde se mistura o azul com o verde e uns laivos de púrpura. Este matizado cobre-lhe o corpo inteiro, as asas e em volta do pescoço, sem que nenhum dos tons seja claramente definido. Tem o bico amarelado, comprido e fino. É este o aspecto que apresenta. Quanto ao ninho, assemelha-se. As bolhas que se encontram no mar, conhecidas por espuma marinha, menos na cor. Tem um tom avermelhado e uma forma que lembra abóboras de pescoço comprido. Em tamanho, são maiores do que uma esponja das grandes, mas há os maiores e mais pequenos. Estes ninhos têm uma cobertura e apresentam uma sucessão de partes sólidas e ocas. Se se tentar parti-los com a lâmina de uma faca, não é fácil penetrá-los. Mas se, ao parti-los, se comprimir com a mão, eles desfazem-se logo, como a espuma do mar. Tem uma abertura estreita, apenas o suficiente para dar lugar a uma entrada pequena, de tal forma que, mesmo que o mar se agite, a água não entra. As cavidades que possui no interior lembram as das esponjas. É difícil de saber com que materiais o guarda-rios constrói o nino, mas o que parece mais provável é que use as espinhas da agulheta. É uma ave que se alimenta de peixes. É capaz de subir os rios. Põe, no máximo, cerca de cinco ovos. Gera filhos durante a vida inteira, a partir dos quatro meses. Particularidades de outras aves A polpa serve-se sobretudo de excrementos humanos para fazer o nino. Muda de cor no verão e no inverno, como a maioria das aves selvagens. O chapim é, ao que se diz, a ave que mais ovos põe. Mas, há também quem diga que a ave conhecida por Toltinegra lhe leva melhor, a seguir avestruz. O número, já verificado, de ovos que alguma vez se atingiu é de dezessete, mas verdadeiramente pode chegar a pôr mais de vinte. Mas põe-os sempre, ao que se ouve dizer, em número ímpar. Nidifica ela também nas árvores e alimenta-se de larvas. Uma particularidade, desta ave, como do rousinol, que se não encontra em outras espécies, é que não tem uma língua pontiaguda. O pinta-roxo resiste bem e tem muitas crias, mas é coxo. O Papa Figus aprende com facilidade e é diligente na procura de alimento, mas é mal voador e tem uma cor feia. A hélia, como as aves em geral, resiste bem. No verão instala-se num sítio exposto ao vento e à sombra. No inverno, pelo contrário, procura o sol e um lugar abrigado do vento, entre os canaviais, nas margens dos pântanos. É de tamanho, pequeno, mas tem uma boa voz. O chamado tagarela tem também uma boa voz e uma bonita cor. É ave para encontrar alimento, e tem um aspecto gracioso. Dá a ideia de ser uma ave estranha a nossa paisagem, porque é raro vê-la noutros lugares que não aqueles onde habita. O frango d'água tem um carácter agressivo e uma cuidade que lhe proporciona recursos de sobrevivência. No entanto, é uma ave de mau agoiro. A chamada trepadeira tem um comportamento agressivo, mas uma inteligência que a torna astuta, cuidadosa e que lhe facilita a vida. Diz-se que tem dotes de magia devido ao seu muito saber. Tem muitos filhos e tratos com desvelo. Vive a golpear árvores. O mocho galego é de noite que sai em busca de alimento. De dia, raramente aparece. Vive nos rochedos e nas cavernas, porque assusta disso. Mas, graças à inteligência de que é dotado, sobrevive bem e é diligente. Há uma outra visita a que se chama trepadeira. Tem um carácter atrevido. Vive nas árvores e come os vermes da madeira. Dispõe de uma inteligência que lhe facilita a vida e tem uma voz sonora. Os pintacilgos sobrevivem com dificuldade e são feios de cor. Mas a voz tem na sua ave. Variedades de garça. Entre as garças, a cinzenta, como atrás referimos, a casalha com dificuldade, mas é uma ave diligente. Transporta os alimentos com facilidade e é boa caçadora. Está ativa durante o dia. Todavia, tem uma cor desagradável e umas fezes líquidas. Das outras duas variedades, porque há três, uma é a branca, com uma bonita cor, que a casalha sem sofrimento. Faz o nino, põe poleirada nas árvores e os filhotes sobrevivem. Procura alimento nos pântanos, lagos, planícies e prados. Quanto ao abitouro, também chamado madraça, conta uma lenda que ele provém de uma metamorfose, que houve no passado, de escravos. Como o nome indica, são as aves mais preguiçosas que há. É assim que vivem as garças. O chamado alcaravão tem uma particularidade que o distingue. É das aves a que mais tendência tem para devorar os olhos das vítimas. É inimigo da águia sapeira, por ter com ela grandes semelhanças no modo de vida. O melho. Há duas variedades de melho. Uma negra, que se encontra em todo lado. A outra branca, ambas semelhantes no tamanho e com uma voz idêntica. Este último tipo encontra-se, no monte Silene, na Arcádia, e em mais parte nenhuma. Parecido com o melho negro é o baio, que, em tamanho, é um pouco mais pequeno. Este vive em cima dos rochedos e dos telhados, mas não tem o bico vermelho como o do melho. Os tordos. Os tordos são de três espécies. Um é a tordeia, que só come visco e resina, do tamanho de uma pega. Outro é o estorninho. Este tem uma voz aguda e o tamanho de um melho. A última é o chamado tordo ruivo, que é a espécie mais pequena e menos matizada. O pássaro azul. Há uma ave que vive nos rochedos e que se dá o nome de trepadeira azul. É sobretudo na ilha de Sirus que se encontra, e leva a vida em cima das pedras. É mais pequena, do que o melho, mas um pouco maior do que o tentilhão. Tem, patas grandes, que lhe permitem subir as pedras. É toda, azulada. Tem um bico fino e comprido, e patas curtas semelhantes às do cavalo. Outras espécies de ave. O papa figus é todo amarelado. Não se vê durante o inverno. É sobretudo no solstício de verão que aparece e volta a desaparecer com a chegada de Arcturo. Em tamanho é equivalente a uma rola. O cabeça mole pousa sempre no mesmo sítio e é lá que se apanha. De aspecto, distingue-se por ter uma cabeça grande e cartilaginosa. Em tamanho, é um pouco mais pequeno do que um tordo. Tem um bico forte, pequeno e arredondado. Quanto, a cor, é totalmente cinzento. Marcha bem, mas é mal voador. Deixa-se apanhar sobretudo pelas corujas. Há também o leopardo. Esta é uma ave que geralmente vive em bandos. Nunca se encontra uma isolada. A cor é toda cinzenta e o tamanho semelhante ao das aves anteriores. Marcha bem e não é mal voadora. Tem uma voz forte, sem ser grave. O picanço come o mesmo que o meu. Em tamanho, é, semelhante às aves anteriores. Apanha-se sobretudo no inverno. Mas qualquer destas aves se encontra nas mais variadas ocasiões. Há também umas tantas aves que, por hábito, vivem sobretudo nas cidades, caso do corvo e da gralha. Vêm-se em qualquer ocasião. Nunca mudam de hábitat, nem hibernam. Há três espécies de gralha. Antes de mais, a gralha, de bico vermelho, semelhante à gralha cinzenta, de bico vermelho. Há uma outra que se chama ludo. Outra ainda pequena, o bufão. Por fim existe uma última espécie de gralha que se encontra na lídia e na frígia, que é palmípede. De calandras há dois tipos. Uma que anda pelo chão e tem crista. Outra que anda em bandos e não sozinha, como a anterior. Todavia são de cor semelhante, mas estas últimas são mais pequenas de tamanho e sem crista. São comestíveis. A galinhola apanha-se nos jardins, com uma rede. Tem o tamanho de uma galinha, bico comprido e uma cor parecida com o francolim. Corre a toda velocidade e é relativamente amiga do homem. O estornim nematizado. Tem o mesmo tamanho do meu. As hibes do Egipto são de dois tipos, umas brancas e outras pretas. Em todo o resto do Egipto se encontram hibes brancas, menos em Pelúzio, onde não existem. As pretas, em contrapartida, não existem em qualquer outro sítio fora de Pelúzio. Quanto aos bufos, uns encontram-se em todas as estações, e por isso se lhes chama bufos permanentes. Não se comem, porque não são comestíveis. Outros aparecem às vezes, no outono, mas não por mais do que um dia ou dois, no máximo. São bons para comer e até muito apreciados. Diferem, dos chamados permanentes, verdadeiramente num único pormenor, a corpulência. Além disso, são silenciosos, enquanto os outros espiam. Sobre a sua origem, nenhuma observação foi feita, salvo que aparecem quando o vento está do quadrante oeste. Este é um facto evidente. Hábitos do Cuco O Cuco, como dissemos algures, não nidifica. Vai pôr no ninho das outras aves, sobretudo no dos pombos bravos, ou, no chão, no da filosa e da calandra, ou ainda, no cimo das árvores, no do chamado verdelhão. Só põe um ovo, e não é ele que o choca. É a ave em cujo nino ele pôs o ovo que faz e clodir a cria e alimenta. Ao que se conta, quando o filhote do Cuco cresce, a mãe adoptiva expulsa os seus próprios filhos. Que acabam por morrer. Há também quem diga que é mesmo esta que mata os filhos e que os dá a comer a cria do Cuco. É por ser tão bonita que a cria do Cuco a faz desprezar os próprios filhos. Seja como for, quem já foi testemunha ocular destes factos concorda, no geral, com esta versão. Mas, sobre a destruição dos filhotes da ave que acolhe, as versões não são anânimes. Uns defendem que é o próprio Cuco que, de volta ao nino, devora as crias da mãe adoptiva. Outros dizem que, por ser maior, o filhote do Cuco devora mais depressa o alimento que lhes é fornecido, de tal forma que as outras crias morrem de fome. Por fim, há também quem afirme que, por ser o mais forte, é ele que mata a ninhada com que foi criado. Todavia, o Cuco parece agir com bom senso para com os filhos. É por ter a noção da sua própria inoperância e incapacidade de socorrer os filhotes que os põem na condição de filhos supostos, para lhes assegurar a sobrevivência. Porque se trata de uma ave de uma inoperância espantosa. Até as aves pequenas consente que lhe arranquem as penas e, diante delas, põe-se em fuga. Outras aves ainda. As aves ápodes, a que há quem chame andorinhas, dáuricas, parecem-se, como atrás dissemos, com as andorinhas. Não é fácil, até, distinguir umas das outras, a não ser pelas patas, que têm cobertas de penas. Nidificam em abrigos, compridos, feitos de lama, apenas com uma abertura de acesso. Fazem os ninhos em sítios abrigados, nos rochedos ou em cavernas, o que lhes permite escapar dos animais selvagens e do homem. A chamada teta de cabra é uma ave de montanha, de um tamanho um pouco maior do que o de um melro, mas mais pequeno que o do coco. Põe dois ovos, ou três, no máximo. É de um carácter indolente. Dirige-se as cabras em voo e põe, se a mamar-lhes nas tetas, o que lhe valeu o nome. Há quem, diga que, depois de sugar a teta, esta fica seca e que a cabra cega. De dia não tem boa visão, o que só acontece de noite. Os corvos, em áreas reduzidas, onde a abundância de alimento não é suficiente para muitos, não ultrapassam o número de dois. As crias, mal sejam capazes de voar, começam por as expulsar do nin-li, mais tarde, correm mesmo com elas daquele lugar. O corvo põe entre quatro e cinco ovos. Na altura, em que os mercenários de médio pereceram em farçá-lo, os corvos desertaram da região da Atenas e do Peloponeso, como se tivesse havido uma cadeia de transmissão entre uns e outros. Diversas espécies de águias Há diversas espécies de águias. Uma primeira conhecida por águia é a raba-alva. Encontra-se nas planícies, nos bosques e nos arredores das cidades. Há quem lhe chame mata, enhos. Voa para as montanhas e florestas, porque a ousadia não lhe falta. Em contrapartida, as restantes variedades não frequentam senão raramente as planícies e os bosques. Outro tipo de águia é a chamada águia pesqueira, que é a segunda em tamanho e em vigor. Vive nos vales, nos desfiladeiros e nos lagos, e é também conhecida por caça-patos e negra. É a ela que Homero se refere a propósito da saída de Príamo. Há uma outra de cor escura e de tamanho muito pequeno, que é a mais poderosa de todas. Vive nas montanhas e nas florestas e é chamada águia negra ou mata-alegres. É a única, que leva até o fim a criação dos filhos e que os orienta quando saem do ninho. Tem um voo rápido, um comportamento tranquilo e nunca se mostra ansiosa ou amedrontada. É combativa e silenciosa, porque nunca se lhe ouve um piar lamentoso ou agudo. Há ainda uma outra espécie, de asas negras, de cabeça branca e de grandes dimensões. Tem as asas muito curtas, o uropígio alongado e é parecida com o agutre. Há quem lhe chame cegonha das montanhas e jipaeto. Vive nos bosques, e tem os mesmos defeitos das restantes águias, sem possuir nenhuma das suas qualidades. Deixa-se apanhar e perseguir, pelos corvos e pelas outras aves, porque é pesada, tem dificuldades de sobrevivência e captura carcaças. Manifesta sofrimento, leva o tempo a piar e produz um som plangente. Uma outra variedade de águias é a chamada alieto. Estas têm um pescoço comprido e grosso, asas curvas e o uropígio achatado. Vivem em zonas marítimas e em ravinas. Quando filam a presa e não conseguem transportá-la, muitas vezes deixam-se afundar. Outro tipo ainda é o que se chama águias puro-sangue. Diz-se que é o único caso, mesmo entre as aves em geral, de uma espécie puro-sangue. As outras espécies provém de misturas e de cruzamentos, quer se trate de águias, de falcões ou de aves de pequeno porte. Esta é, entre as águias, a variedade de maiores proporções, superior ao chofrango e com mais do dobro do tamanho corrente. Tem uma cor fulva. Aparece, poucas vezes, como a chamada se diz. As horas em que a águia caça e voa vão do almoço à noitinha. De manhã está inactiva, até o momento em que a agora se ence de gente. À medida que envelhecem, as águias têm a ponta do bico em permanente crescimento, tornando-se cada vez mais curva, até acabarem por morrer de fome. Há mesmo uma lenda que vai mais longe ao dizer que este tormento que vítima a águia tem a ver com o facto de um dia, quando era o homem, ter cometido um crime de lesa hospitalidade. Vai armazenando, para as crias, as sobras de alimento. Porque, como não tem possibilidade de o ir arranjar todos os dias, acontece-lhe às vezes não poder trazer nada de fora. Se apanhar alguém a rondar-lhe o ninho, bate-lhe com as asas e dilaceram com as garras. Não nidificam nas planícies, preferem sítios elevados, sobretudo as ravinas escarpadas, ou mesmo o cimo das árvores. Alimentam as crias de até elas serem capazes de voar. Nessa altura expulsam-nas do ninho, ou mesmo de todo o espaço em volta. É que um casal de águias, só por si, ocupa um território enorme. Por isso não permitem que outras se instalem por perto. Não caçam nas proximidades do ninho, mas só depois de terem voado um bom espaço. Quando encontram e capturam uma presa, põem-na de lado e não a levam logo. Ou mesmo, se lhes parecer demasiado pesada, abandonam-na. Nem mesmo, lebres as capturam logo. Deixam-nas primeiro dirigir-se para espaços planos. Não descem em voo picado. Vão se aproximando aos poucos, voando em círculos cada vez mais apertados. Em ambos os casos actuam por precaução, para não serem apanhadas de surpresa. E se pousam em sítios elevados, é porque são lentas a levantar voo a partir do chão. Tem um voo, alto, para poderem abarcar um horizonte vasto. Daí ser esta, única ave a quem os homens aplicam o qualificativo de divina. Qualquer ave de rapina muito raramente pousa nos rochedos, porque a dureza da pedra não convém à forma curva das suas garras. A águia dá a caça às lebres, aos enhos, às raposas e a todos os outros animais que seja capaz de dominar. Tem uma vida longa, o que é provado pelo facto de o ninho das águias ter uma grande duração. Outros sinais de inteligência nas aves. Há, na sítia, uma espécie de aves que, em tamanho, não fica atrás da bitarda. Gera dois filhotes, mas não choca os ovos. A fêmea esconde-os na pele de uma lebre ou de uma raposa e deixa-os lá estar. Ela mesma, quando não vai caçar, fica de atalaia no cimo de uma árvore. Se alguém ousa subir, ela passa o ataque e bate-lhe com as asas, como as águias fazem também. As corujas, os corujões e todas as outras aves que, à luz do dia, não veem, vão à caça de noite, à procura de alimento. Mas não ocupam nessa tarefa a noite inteira. Actuam só à tardinha e ao nascer do dia. Caçam ratos, lagartos, baratas e outros bicharucos do mesmo gênero. A chamada águia pesqueira trata bem dos filhos. Resiste, bem e abre em arranjar alimento. Tem um feitio suave e trata de criar não só os próprios filhos, mas também os da águia. De facto, quando esta os expulsa do Nino, ela apanha-os e cuida deles. É que a águia expulsa-os muito cedo, quando ainda precisam de ajuda para sobreviver, e são incapazes de voar. É por egoísmo, ao que parece, que a águia os expulsa, devido à natureza ciumenta e voraz que tem. Além de que se atira presa com violência, quando a apanha, reserva para si uma boa parte. Fica com ciúmes das crias, quando elas crescem, por terem, elas também, um apetite devorador, e atira-se-lhes com as garras. Mesmo os filhotes disputam uns com os outros o espaço e o alimento. A águia expulsa-os e bate-lhes. Os que são expulsos dão gritos e é então que a águia pesqueira os recolhe. A águia pesqueira tem os olhos cobertos por uma catarata e vê mal. O alieto, pelo contrário, tem uma vista penetrante. Obriga os filhotes, quando ainda nem penas tem, a encarar o sol, o que se recusa a fazê-lo apanha e é forçado a voltar-se para a luz. Aquele cujos olhos lacrimejarem e é morto, o outro escapa. Passa o tempo junto ao mar e vive da caça às aves marinhas, como atrás se disse. Ataca-as em separado. Por isso observa o momento em que a ave emerge da água. Quando esta põe a cabeça de fora e percebe a presença da águia, assusta-se e volta a mergulhar, para voltar a emergir mais adiante. Mas o alieto, com a vista penetrante que tem, vai sobrevoando, até que a ave ou asfixia ou emerge se deixa apanhar. Não as de ataca se andarem em bandos. Neste caso, elas afastam-no, borrifando-o com as asas. Os galeirões apanham-se com espuma, que eles engolem avidamente. Chega-se até a distribuí-la para o escaçar. A carne destes animais exala um aroma agradável, salvo o uropígio, que cheira a lodo. Tem tendência para engordar. Espécies de falcão. Do grupo dos falcões, o mais forte é o búteo, depois o esmerilhão e, em terceiro lugar, a gralha. O estrelado, ó. A soro gerifalte são outras variedades. Os falcões de grande porte são conhecidos por hipobutos. Há também os negros ou inimigos dos tentilhões, os falcões dos pântanos e os tartaranhões. Estes são os mais resistentes e fazem um voo rasante. Há quem afirme que os falcões se repartem pelo menos em dez variedades, que se distinguem umas das outras em vários aspectos. Há uns que atacam o pombo comum no chão e o levam, mas que, durante o voo, não lhe tocam. Outros, pelo contrário, dão caça aos pombos pousados nas árvores ou em qualquer outro poleiro, mas não lhes tocam quando os veem no chão ou no ar. Outros ainda não os atacam quando pousados ou empoleirados, mas perseguem-nos em pleno voo. Diz-se também que os pombos reconhecem cada uma destas espécies, de tal modo que, quando o falcão que se aproxima for do tipo que captura a presa em voo, eles se deixam ficar pousados onde estão. Se for do tipo que ataque os que se encontram pousados no chão, eles não ficam à espera e levantam voo. Na Trácia, na região outrora chamada Cedrípolis, nos pântanos, as pessoas caçam aves pequenas com a ajuda dos falcões. Os caçadores, de pau na mão, sacudem os canaviais e as árvores, para a passarada levantar voo. Aí os falcões, em voo picado, atacam-nos. Eles, assustados, voam outra vez para o chão, e as pessoas batem-lhes com os paus e apanham-nos. Os falcões recebem uma parte da caçada. Atiram-se para o ar algumas aves e eles apanham-nas. No Lago Meltis, conta-se que os lobos acompanham os pescadores. E se estes-lhes não derem uma parte da pescaria, eles destroem-lhes as redes que estão a secar no chão. A inteligência de alguns peixes. É este o comportamento das aves. Pode também observar-se, nas espécies marinhas, muitos sinais de astúcia na forma como vivem. Assim, por exemplo, as historias que se contam sobre o tamboril conhecido por pescador são verdadeiras, como também as que se aplicam à tremelga. O tamboril serve-se dos filamentos que lhe pendem diante dos olhos, que têm a dimensão de um cabelo e a ponta arredondada. Têm-os situados de cada lado, a servir de engodo. Depois de revolver os fundos arenosos ou lodosos, para se esconder, o tamboril distende as antenas e, quando os peixinhos pequenos esbarram com elas, ele retrai-as até levar a presa à boca. Quanto a tremelga, arranja forma de paralisar os peixes que pretende capturar. Apanha-os com os recursos que o próprio corpo lhe proporciona, e deles se alimenta. Esconde-se na areia ou no lodo e apanha quantos peixes tiver o seu alcance, que ficam paralisados ao seu contato. Ouve já quem fosse testemunha ocular desse facto. Auge tem também forma de se camuflar, embora não a mesma. Há provas de que estes animais dispõem de certas estratégias de sobrevivência. Assim, é frequente apanhá-los com tainhas no estômago, apesar de eles serem muito lentos e as tainhas o peixe mais veloz que existe. Além disso, o tamboril, quando não tem as tais bolinhas na extremidade dos filamentos, está mais magro quando se captura. A tremelga, como é, bem sabido, até o ser humano é capaz de paralisar. Escondem-se também na areia pescada, a raia, a solha e o anjo do mar. Depois de se tornarem imperceptíveis, estendem os filamentos que têm no focino, a que os pescadores chamam linhas de pesca. Os peixes aproximam-se convencidos de que se trata das algas de que se alimentam. Lugar onde exista peixe e pau não há predadores. Servem. Se deste indicativo os pescadores de esponjas para mergulhar e dão a este peixe o nome de sagrado. Parece tratar-se de um efeito colateral, do mesmo gênero do que acontece com os caracóis. Onde os houver, não há porcos nem perdizes. É que ambos se alimentam de caracóis. A cobra do mar, quanto à cor e à configuração do corpo, assemelha-se ao congro, mas é ponte aguda e mais vigorosa. C. Se assusta e põe em fuga, enterra-se rapidamente na areia, onde abre um buraco com um focinho. Tem-no mais ponte agudo do que a boca de uma cobra. A chamada escolopendra do mar, quando engole o anzol, vira-se do avesso, até o expelir. Depois retoma a forma inicial. As escolopendras marinhas deixam-se atrair pelo cheiro à gordura, como de resto as escolopendras de terra. Não é com a boca que mordem, mas pelo contato com todo o seu corpo, como acontece com as chamadas de atínas. Quando os peixes designados por orelhudos percebem que engoliram o anzol, defendem-se de um modo parecido com o da escolopendra. Trepanlinha acima ou mais que puderem roená. É que, em muitas regiões, capturam-se a linha, com diversos anzóis, em zonas de corrente rápida e em águas profundas. Os bonitos agrupam-se quando vêem algum predador. Os maiores nadam em círculo e, se ele tocar em algum, eles repelem-no. Tem dentes poderosos, e já se viu diferentes peixes, o tubarão sardo, por exemplo, serem apanhados no meio deles e saírem cobertos de feridas. Entre os peixes de água doce, o cíloro macho revela uma grande preocupação com os filhos. É que, depois da postura, a fêmea afasta-se a um macho que permanece onde se encontra a maior parte dos ovos e fica de guarda. A sua intervenção limita-se a afastar os peixinhos pequenos, para lhe não devorarem as crias. Desempenha esta tarefa durante quarenta ou cinquenta dias, até as crias crescerem e serem capazes de escapar os outros peixes. Os pescadores sabem reconhecer o lugar onde está de vigilância aos ovos, porque, para espantar os peixes, ele salta, faz barulho e solta um grumido. Mantém-se junto aos ovos com tal desvelo que, por vezes, os pescadores, mesmo se a postura está presa a raízes profundas, o fazem subir tão próximo quanto possível. Mas ele, mesmo assim, não abandona as crias e, se for jovem, depressa-se e deixa apanhar pelo anzol ou tentar filar os peixes que encontra. Mas se já estiver habituado por já ter mordido um anzol antes, mesmo sem abandonar as crias, morde-os com os dentes, que têm muito duros, e destrói os anzóis. Todos os animais aquáticos, quer os que se deslocam como os que se mantêm fixos, ou se alimentam nos lugares onde nasceram ou noutros com características semelhantes, porque é aí que cada um deles encontra a alimentação conveniente. As que mais facilmente se deslocam são as espécies carnívoras. E carnívoros são praticamente todos, salvo raras excepções, caso da tainha, da salema, do ruivo e do cálcis. Em volta do peixe conhecido por folis, o muco que ele segrega forma uma espécie de estojo que lhe serve de abrigo. Entre os testáceos e os ápodes, o leque é o que se move melhor e para mais longe, encontrando em si mesmo impulso para saltar. Em contrapartida, o búzio desloca-se muito pouco, e outro tanto se passa com as espécies que lhe são idênticas. Durante o inverno, os peixes em geral, menos o gório, abandonam o estreito de pirra devido ao frio, é que o estreito é bastante frio, e, na primavera, estão de regresso. No estreito não se encontram então nem o papagaio, nem o sável, nem qualquer outro peixe de cor brilhante, nem os qualos, nem espinhosos, lagostas, polvos, bolitenas, nem mais uns tantos. Entre os que vivem no estreito, o gório branco não é um peixe de alto mar. Entre os peixes, os que são ovíparos estão em plena forma na primavera, até o momento da postura, e os vivíparos, no outono, e, com eles, a tainha, o ruivo e todos os outros do mesmo tipo. Em redor de lesbos, todos os peixes, quer os de alto mar quer os que habitam no estreito, é neste que vem desovar. O acasalamento ocorre no outono e a desova na primavera. É também no outono que os selácios se reúnem, machos e fêmeas, para o acasalamento. Na primavera, penetram no estreito em separado, e assim se mantém até que as crias nasçam. Na fase do acasalamento é frequente apanhá-los aos pares. O choco e o polvo Entre os cefalópodes, o mais astuto é o choco. É este o único que lança fora a tinta para se ocultar, e não apenas por medo. Pelo contrário, o polvo e a lula é só por medo que a derramam. Todavia, este tipo de animais nunca ejecta a sua tinta por completo. Depois da descarga, repõe-se à reserva. O choco, como vinhamos a dizer, serve-se muitas vezes da tinta para se ocultar. Finge que vai avançar e volta atrás para se refugiar na tinta outra vez. Além disso, caça com aqueles tentáculos compridos que tem, não apenas peixinhos pequenos, mas muitas vezes até tainhas. O polvo é desprovido de inteligência, basta ver como é capaz de se aproximar de uma mão que se mergulhe na água, mas cuida bem do local que habita. Junta tudo o que apanha no abrigo onde esteja viver, mas depois de consumir tudo o que lá houver de aproveitável, deita fora as conchas, as carapaças dos caranguejos, bem como as conchas e as espinhas dos peixes. Para capturar peixes muda de cor, tornando-se igual às pedras que haja na vizinhança. E age da mesma maneira quando é assustado. Há quem diga que o choco faz outro tanto, tem-se a ideia de que também ele ganha a cor do lugar onde vive. Entre os peixes, só o anjo do mar reage dessa forma, muda de cor, como o polvo. De qualquer forma, a maior parte das variedades de polvo vive apenas um ano, porque se trata de um animal com tendência para se dissolver. A prova está em que, quando coberto de lodo, ele vai perdendo substância até acabar por desaparecer. São sobretudo as fêmeas, após a postura, a sofrer este processo. Tornam-se insensíveis, não percebem que as ondas as projetam para cima, e torna-se fácil, num mergulho, agarrá-las com a mão. Ficam viscosas, e nem mesmo as presas que lhes estão ao alcance elas capturam. Os machos ganham a consistência do couro e ficam pegajosos. A prova de que estes animais não resistem mais do que um ano está em que, após o nascimento das crias, no verão e no outono, não é fácil encontrar um polvo grande, enquanto pouco tempo antes os polvos eram bem avantajados. A determinada postura, diz-se que os espécimes de ambos os sexos envelhecem e se tornam de tal modo fracos que são capturados pelos peixinhos pequenos e facilmente arrancados dos abrigos. Antes nada disto acontecia. Afirma-se, por outro lado, que nada de semelhante se passa com os polvos enquanto pequenos e novos, na fase a seguir ao nascimento. Nessa altura eles são mais fortes do que os grandes. Os chocos também não ultrapassam o ano de vida. O polvo é o único dos cefalópodes a fazer incursões em terra firme. Avança em terrenos rugosos, mas evita os lisos. É um animal que tem o resto do corpo forte, mas o pescoço, quando se aperta, frágil. É este o comportamento dos cefalópodes. Sobre as conchas, diz-se que aquelas cuja casca é fina e rugosa ganham em volta uma espécie de couraça resistente, que vai crescendo à medida que o animal se desenvolve. Dessa couraça elas saem como se de um abrigo ou de uma habitação se tratasse. O argonauta O argonauta é também um polvo notável pela sua natureza e pelo que é capaz de fazer. Nada à superfície vindo das profundezas marinhas. Empreende esta subida com a concha voltada para baixo, para poder ascender mais facilmente e para manter vazia enquanto navega. Uma vez cai em cima, dá-lhe a volta. Tem o intervalo entre os tentáculos até um certo ponto preenchido por um véu. Semelhante a este véu é o intervalo existente entre os dedos dos palmítades, salvo que a membrana que se encontra nestes últimos é espessa, no náutilo, fina, tipo teia de aranha. Servem-se dela, desde que haja uma brisa, como de uma vela. Os dois tentáculos que apresentam de cada lado submergem-nos como se fossem em lemes. Se se assustarem, mergulham no mar com a concha cheia de água. Sobre a formação e crescimento desta concha nada se sabe de concreto. Parece, no entanto, que o Argonauta não nasce de um acasalamento, mas que se forma como as outras conchas. Não é? Também claro se consegue sobreviver privado da concha. A inteligência dos insectos. Dos insectos, os mais laboriosos, em condições de competir com qualquer outro animal, são as formigas, as abelhas, os abelhões, as veispas e praticamente todos os outros do mesmo gênero. Este é ainda o caso das aranhas mais lisas, mais esguias, que são ainda as mais habilidosas para zelar pela sobrevivência. A atividade das formigas é algo que qualquer pessoa pode constatar. Dá para verificar como todas elas seguem pelo mesmo carreiro e constituem um depósito e provisões de alimentos, porque até em noites de lua cheia elas trabalham. A inteligência das aranhas. Há muitas espécies de aranhas e de tarântulas. De tarântulas há dois tipos que mordem, umas parecidas com as aranhas, conhecidas por lobos. São pequenas, matizadas e bicudas. São boas saltadoras e, por isso, há quem lhes chame pulgas. Há depois outras maiores, de cor escura, com as patas anteriores compridas, movimentos vagarosos, que avançam lentamente, sem segurança, e que não saltam. Todas as demais tarântulas, que os vendedores de drogas têm expostas, ou não mordem ou produzem uma picadela ligeira. Há também uma última variedade, a das tarântulas lobo. Voltando às primeiras, as de tipo pequeno, não fazem teia, enquanto a maior faz uma teia áspera e grosseira, no chão ou nos muros de pedras secas. Constrói sempre a teia diante de buracos, e lá de dentro, onde estão presas as pontas dos fios, ela fica de atalaia, até alguma presa, que caia na teia, a sacudir. Aí ela avança. As de tipo matizado é sob as árvores que fazem uma teia pequena e grosseira. Há ainda uma terceira variedade de aranha, que é a mais hábil e a mais lisa de todas. Esta, para fazer a teia, começa primeiro por estender fios em todas as direcções. Depois, a partir do centro, que ela define com todo cuidado, descreve os raios. É sobre esta estrutura que faz passar os fios que constituem, por assim dizer, a trama. Tece depois os fios intermédios. O ninho e o depósito dos alimentos instalam no outro ponto, mas para capturar as presas, é no centro que fica de atalaia. Quando uma presa cai na teia, o centro mexe. Então ela prende e enlaça em fios, até a tornar inofensiva, para depois a retirar e levar. Se tiver fome, suga-a, que é o que ela pode aproveitar. Se não, dispõe-se de novo a caçar, depois de reparar o rasgão. Se, entretanto, alguma, outra presa cair na teia, a aranha dirige-se primeiro ao centro e daí vai ao encontro da presa, como se começasse tudo do princípio. Se qualquer circunstância danificar a teia, ela recomeça a tecê-la, ao crepúsculo ou ao nascer do dia, porque é sobretudo nessas horas que as presas se capturam. É a fêmea, que se encarrega de tecer e de caçar. O macho apenas toma parte no festim. As aranhas lisas, que tecem uma teia espessa, repartem-se em duas espécies, uma maior e outra mais pequena. A primeira tem umas patas compridas. Põe-se de guarda encolhida na parte baixa da teia, para que os bichinhos não se assustem nem desconfiem, quando caem da parte de cima, porque o tamanho que tem não lhe permite ocultar-se por completo. A outra de um tamanho mais reduzido, que se mantém por cima, escondida num buraquinho da própria teia. As aranhas conseguem fazer a sua teia mal nascem. O fio não lhes sai de dentro, tipo excreção, como afirma Demócrito, mas vem-lhes do corpo, como se fosse uma casca, ou como os pelos que o porco espinho projeta. A aranha ataca, mesmo animais maiores do que ela, até lagartos pequenos, que vai envolvendo de fios antes de investir contra eles. Vai-os, apertando até lhes fechar a boca. Só então avança e os morde. Hábitos das abelhas. Eis o que há a dizer sobre estes animais. Há também, um outro tipo de insectos, a que não se atribui o mesmo nome, mas que se aparentam pela forma. Trata-se de todos os que produzem cera, como as abelhas e os que têm uma forma semelhante. São, ao todo, nove variedades, de que seis vivem em grupo. As abelhas, as abelhas mestras, o zangão que vive entre as abelhas, a vespa anual, o abelhão e a vespa agulosa. Três são solitárias. A sirene pequena, que é branca, outra maior, negra e matizada, e uma terceira conhecida por bombi, lide, a maior de todas. As formigas não são caçadoras, limitam-se a recolher o que encontram já preparado. As aranhas, por seu lado, não preparam nem armazenam nada. É só do que vão caçando que se alimentam. Das nove espécies de insectos a que nos referimos, há oito de que falaremos adiante, mas quanto as abelhas não se dedicam à caça, são elas mesmas que preparam o alimento e o armazenam. Porque é de mel que se nutrem. Vê-se, bem que assim é quando os apicultores se ocupam na recolha dos favos. As abelhas, quando se fumigam as colmeias e elas se sentem incomodadas com o fumo, tratam de comer grandes quantidades de mel, quando, noutras ocasiões, é visível que não consomem nada que se pareça. É como se pretendessem poupá-lo e fazer uma reserva para mais tarde se alimentarem. Há também um outro produto de que se alimentam, a que há quem chame serinto. Trata-se de uma substância, de qualidade inferior, com um paladar adocicado que faz lembrar do figo, que elas transportam nas patas, como fazem com a cera. Entre as abelhas, o modo de atividade e de vida é um processo altamente complexo. Assim, quando se lhes põe à disposição uma colmeia limpa, elas constroem os favos com o suco das diversas flores e com própolis, que recolhem no salgueiro, no humeiro e noutras árvores que produzem uma goma abundante. É com essa goma que revestem o fundo da colmeia para se protegerem dos outros animais. A esta operação os apicultores chamam a gomagem. Tratam também de lhe obstruir as entradas, se forem largas. Primeiro modelam os favos, onde nascem as obreiras como elas, depois os das abelhas mestras e dos zangãos. Ou, seja, os das obreiras fazem-nos sempre. Os das abelhas mestras, quando a fartura de ovos, e os dos zangãos se se anuncia abundância de mel. Constroem os favos das abelhas mestras ao lado dos das obreiras, que são pequenos, e os dos zangãos a seguir a estes. Mas são de um tamanho mais reduzido do que os das abelhas. Começam a fabricar a rede dos favos por cima, a partir do tecto da colmeia, e vão descendo em fileiras sucessivas até a parte de baixo. Os alvéolos, quer os que são destinados ao mel, quer aos ovos, têm uma dupla abertura. Assim, de cada um dos lados da mesma base, como nos vasos de taça dupla, encontram-se dois alvéolos, um dentro e outro fora. Os alvéolos que são primeiro construídos sobre as paredes da colmeia, que ocupam duas ou três filas a toda a volta, são pouco profundos e não têm mel. Os que receberam uma camada maior da cera estão mais cheios. Nos bordos da entrada da colmeia, a primeira parte do acesso está calafetada com própolis. Trata-se de uma maté, ria bastante escura, uma espécie de resíduo do fabricô da cera, com um cheiro acre. É usada como remédio contra as contusões e abscessos do gênero. O revestimento que se lhe segue é uma cera misturada com resina, que é menos forte e com qualidade terapêutica inferior a própolis. Há quem diga que os zangons fabricam, pelos seus próprios meios, alvéolos na mesma colmeia que as abelhas, e que partilham com elas o mesmo alvéolo, sem, no entanto, fabricarem mel. É do mel das abelhas que se alimentam, eles e as respectivas crias. Os zangons permanecem, dentro da colmeia, a maior parte do tempo. Se voarem, erguem-se no ar em alvoroço, executam rodópios e uma espécie de exercícios gênicos. Feito isto, regressam à colmeia e saciam-se de mel. As rainhas, se não for com todo o enxame, não saem em voo, nem para se alimentarem, nem por qualquer outro motivo. Diz-se também que, se o enxame se extraviar da rainha, as abelhas vão-lhe no encalço a pé, pelo olfacto, a encontrarem. É ainda a voz corrente que a rainha é transportada pelo enxame, se estiver incapacitada de voar. Se morrer, o enxame morre também. E mesmo se o enxame lhe conseguir sobreviver durante um tempo, como não constrói farvos, deixa de haver mel e rapidamente as abelhas morrem. Para recolherem a cera, as abelhas pousam nas flores e usam ativamente as patas anteriores. Depois limpam nas com as patas do meio e estas do meio com as articulações das posteriores. Assim carregadas, põe-se em voo, e é patente que vão pesadas. Em cada saída, a abelha não passa de uma flor para outra de espécie diferente, mas sim, por exemplo, de violeta em violeta, sem tocar em nenhuma outra flor, até regressar à colmeia. Quando lá chega, sacode-se, cada uma ajudada por três ou quatro companheiras. O produto da recolha é difícil de ver, como também não é fácil observar a forma como elas desempenham a sua atividade. Mas já se viu a recolha da cera sobre as oliveiras, porque a espessura das folhas as obriga a permanecer mais tempo no mesmo lugar. Depois passam a procriar. Nada impede que, no mesmo farvo, haja ovos, mel e zangãos. Diz-se, porém, que, se a rainha estiver viva, os zangãos nascem à parte. Caso contrário, encontram-se nos alvéolos das abelhas, onde são elas mesmas que os geram, e nesse caso são mais agressivos. É por isso que se lhes chama porta-ferrão, mesmo sem o terem, porque querem picar em tudo ainda que o não consigam. Os alvéolos dos zangãos são maiores. Em certos casos, as abelhas constroem a parte alvéolos para os zangãos, mas em geral misturam-nos com os das obreiras. É por isso que se tem de separar. Há portanto diversas variedades de abelhas, como atrás ficou dito, e duas espécies de rainhas. Uma, a melhor, que é avermelhada, a outra negra e mais matizada, e com o dobro do tamanho da obreira. A melhor é a abelha pequena, mais arredondada e matizada. Há outra variedade mais comprida, que se parece com o abelhão. Há outra ainda conhecida por ladra, negra e com o abdômen achatado. E ainda o zangão. Este, é o maior de todos os insectos deste tipo. Não tem aguilhão e é preguiçoso. Há diferenças entre as abelhas conforme procuram alimento em terrenos cultivados ou em espaços de montanha. Assim, as que nascem de abelhas que frequentam os bosques são mais peludas, mais pequenas, mais ativas e mais agressivas. As obreiras constroem os seus favos todos iguais, com a face exterior completamente lisa. Por outro lado, cada favo é de um só tipo, ou de mel, ou de ovos, ou de zangãos. Se houver mistura, de modo que num mesmo favo haja de tudo, os alvéolos de um mesmo tipo estarão dispostos uns a seguir aos outros, de ponta a ponta. Pelo contrário, as abelhas compridas fazem favos irregulares, com a camada exterior empolada, como o do abelhão. Além disso, os ovos e tudo o mais não estão ordenados, mas ao acaso. Destas abelhas nascem rainhas. De má qualidade, grande número de zangãos e as abelhas chamadas ladras. Quanto a mel, produce pouco ou nenhum. As abelhas instalam-se sobre os favos e fazem-nos amadurecer. Se o não fizerem, diz-se que os favos se deterioram e ficam cobertos de teias de aranha. Se elas conseguirem travar o processo, pondo-se-lhe em cima, a parte deteriorada fica como um serradura. Se não, estraga-se tudo. Nos favos deteriorados forma-se uma larva, que, quando ganha asas, levanta voo. Os favos que ameaçam cair são reparados pelas abelhas e estas põem-lhes uns suportes, de modo a enfiarem-se por baixo. Porque se não houver uma passagem que lhes dê acesso aos favos, elas não se instalam neles e aparecem as teias de aranha. A ladra e o zangão, quando nascem, não produzem nenhum trabalho e danificam o das outras abelhas. Mas se forem apanhados, as obreiras matam-nos. Matam também, sem hesitações, a maior parte das rainhas, sobretudo as de má qualidade, para evitar que o excesso de rainhas disperse o enxame. Matam-nas sobretudo se o enxame não for prolífico e que, portanto, não deva haver subdivisões. Nesse caso, chegam a destruir os favos preparados para as rainhas, pois estas poderiam dispersar os enxames. Destroem também os favos dos zangãos, se houver falta de mel e ele escassear nas colmeias. É então que elas se defendem a todo custo contra os que procedem à recolha do mel e que expulsam os zangãos. É também frequente, nessa situação, vê-la escafora, pousadas na colmeia. As abelhas de tipo pequeno lutam vigorosamente com as grandes, numa tentativa de as expulsar da colmeia. E se as dominam, pode considerar-se que a colmeia onde tal acontece se torna de primeira qualidade. Mas se as outras ficarem sós, tornam-se preguiçosas e finalmente não fazem nada que preste, até que elas próprias morrem antes da chegada do outono. De cada vez que as obreiras procerem a uma execução, tentam fazê-lo fora da colmeia. Se a morte se der lá dentro, trazem do mesmo modo o cadáver cá pra fora. As chamadas ladras chegam a saquear os seus próprios favos, e vão tentando penetrar-nos das outras. Se forem apanhadas, são mortas. Dá-lhes trabalho passar despercebidas. Em, todas as entradas aguardas e mesmo se a ladra passar sem dar na vista, como se empanturra, não consegue levantar voo. Aí fica a rolar diante da colmeia e torna-se difícil que escape. As rainhas, por seu lado, não se vêem cá fora senão em companhia do enxame. No momento destas partidas podem ver-se todas as outras abelhas em massa em volta da rainha. Quando a debandada está iminente, ouve-se um som monótono e especial durante uns tantos dias, e dois ou três dias antes há umas poucas abelhas a voarem em volta da colmeia. Se a rainha está entre elas é um pormenor que ainda se não constatou, porque não é fácil de o conseguir. Depois de reunidas, as abelhas afastam-se em voo, cada grupo estabelecido em volta da sua rainha. Se acontecer que se forme um pequeno enxame a par de outro grande, as do pequeno fundem-se com o outro, e se a rainha que elas abandonaram a seguir, matam-na. Eis, como se processa a partida do enxame a sua organização. Entre as abelhas há obreiras especializadas em tarefas concretas. Assim, há as que recolhem o pólen nas flores, as que transportam água, as que alisam e alinham os favos. Uma, a abelha vai buscar água quando está a alimentar as crias. Nunca pousa na carne seja de que animal for, nem come nada cozinhado. Para elas não há uma data estabelecida para começarem a trabalhar. Mas se tiverem à sua disposição tudo de que necessitam e se estiverem de boa saúde, é sobretudo na primavera que se metem ao trabalho. Se estiver bom tempo, trabalham sem descanso. Mesmo em princípio de vida, três dias depois de saírem do invólucro, já se põem a trabalhar se tiverem de comer. Quando um enxame-se vai estabelecer augures, há umas tantas abelhas que se afastam em busca de alimento, e que depois voltam. Nas colmeias pujantes, a reprodução das abelhas cessa apenas durante uns quarenta dias, a seguir ao solstício de inverno. Quando as crias completam o seu crescimento, as abelhas depositam-lhes ao lado o alimento e cobrem-nas com uma protecção. Quando a cria tem capacidade de o fazer, quebra a protecção e sai. As obreiras limpam a colmeia dos bichinhos que lá se formam e que danificam os favos. As outras abelhas, graças ao mau carácter que têm, ficam a ver a destruição do trabalho das obreiras, sem reação. Quando os apicultores retiram os favos, deixam-lhes alimento para o inverno. Se ele for em quantidade suficiente, o enxame sobrevive. Caso contrário, se o inverno for rigoroso, as abelhas não resistem. Se houver bom tempo, elas saem da colmeia. Servem-se do mel como alimento, tanto de verão como de inverno. Mas acumulam também um outro tipo de alimento que tem a consistência da cera, a que se costuma dar o nome de sandaraca. Os animais que mais prejudicam as abelhas são as vespas e, entre as aves, os chamados chapins, além das andorinhas e dos abelharucos. Caçam-nas também as rãs dos pântanos, quando dão com elas a recolher água. Daí que os apicultores, deem caça as rãs dos charcos onde as abelhas se vão abastecer de água. Tratam também de retirar os vespeiros e os ninhos de andorinha que haja por perto das colmeias, e ainda os ninhos dos abelharucos. As abelhas não fogem de qualquer outro animal a não ser dos da sua espécie. Lutam entre si com as vespas. Cá fora não se agridem umas às outras nem a qualquer outro animal, mas perto da colmeia lhe cuidam qualquer intruso que consigam dominar. Depois de picarem, morrem por não conseguirem soltar o ferrão sem arrancar os intestinos. É frequente que uma abelha escape, se quem foi picado estiver atento e extirpar o ferrão. A abelha que o perca, morre. Com a picada, podem liquidar até animais de grande porte, caso de um cavalo que foi morto pelas abelhas. Em contrapartida, as rainhas são as menos agressivas e não picam. As abelhas mortas são trazidas pelas companheiras para fora da colmeia. Trata-se, de resto, do animal mais limpo que existe. Assim é frequente que levantem voo para evacuar, dado que são nauseabundos os excrementos que espelem. É com custo, como atrás dissemos, que suportam os maus cheiros e também os perfumes. Eis porque picam quem os use. Podem ser vítimas de vários tipos de circunstâncias, sobretudo quando as rainhas se tornam numerosas e cada uma conduz uma parte do enxame. Os sapos exterminam as abelhas, põem-se a entrada das colmeias e, depois de soprar lá para dentro, ficam de atalaias que saem em voo e comem, nas. Das abelhas os sapos nada têm a temer. Quem tem o cuidado das colmeias é que os elimina. A variedade de abelhas que dissemos ter mau carácter e que produz favos rugosos é, na opinião de alguns apicultores, constituída sobretudo por espécimes novos que o fazem por inexperiência. Abelhas novas são as daquele ano, que não picam tanto como as outras. Daí que se podem transportar os enxames que são constituídos por abelhas novas. Se há falta de mel, as abelhas expulsam os zangãos. É bom, nessas circunstâncias, dar-se-lhes figos e outros produtos açucarados. São as abelhas com mais idade as que trabalham no interior da colmeia. Por estarem fechadas, tornam-se peludas, enquanto as novas, porque andam por fora, são mais lisas. Matam também os zangãos quando lhes falta espaço para sua atividade, porque eles ocupam o fundo da colmeia. Houve já quem tivesse visto as abelhas de uma colmeia doente irem atacar outra, lutarem e vencerem, para depois lhe retirarem o mel. Quando o apicultor começa a matar as invasoras, as outras passam ao ataque e expulsam nas, mas sem picar o tratador. As doenças dizimam sobretudo as colmeias robustas. Há o chamado cleros. Trata-se de umas larvazinhas minúsculas que se formam no pavimento da colmeia, que, com o crescimento, produzem uma espécie de teias de aranha por toda a colmeia, que faz apodrecer os favos. Há uma outra doença que causa uma espécie de inércia nas abelhas e que provoca mau cheiro na colmeia. As abelhas vão buscar alimento ótimo. O branco é melhor do que o vermelho. O lugar onde está instalada a colmeia não deve ser, no verão, exposto ao sol, mas ganha em selo no inverno. As abelhas adoecem, sobretudo quando recolhem pólen de uma planta tomada de meila. Quando o vento é forte, elas transportam uma pedra para resistirem às lufadas. Se houver um rio por perto, é lá que vão beber, e em caso algum ou em qualquer outro lugar, depois de primeiro pousarem a carga. Se não houver, vão então beber a outro lado, mas regurgitam primeiro o mel e regressam de imediato ao trabalho. Para o fabricô do mel, há duas estações propícias, a primavera e o outono. Mas o de primavera é mais suave, mais claro e, no conjunto, mais agradável do que o de outono. Aliás, o mel torna-se mais agradável se provém de uma cera nova e de plantas tenras. O mel escuro é de qualidade inferior devido ao favo onde se encontra. Está estragado, como acontece com o vinho em função do recipiente. Por isso é preciso secá-lo. Quando o timo está em flor e o favo fica cheio, o mel não coalha. O mel de tom dourado é melhor. O branco não provém, apenas do timo, e faz bem aos olhos e às feridas. O mel de fraca, a qualidade, que se tem de retirar, está sempre por cima. O mais puro, embaixo. É quando as plantas estão em flor que as abilhas fabricam a cera. Por isso é essa altura de retirar a cera antiga da colmeia, porque ela se põe logo em atividade. As plantas, onde vão recolher o pólen são as seguintes. O atrátilo, o meliloto, o asfódelo, o mirto, o círcio, o vimialgiesta. Quando recolhem alimento no timo, misturam água antes de o depositar no favo. Para evacuar, como antes dissemos, todas as abilhas voam, já antes o afirmamos, ou então enfiam-se num determinado favo. As abilhas pequenas, são trabalhadoras mais ativas do que as grandes, como acima ficou dito. Tem as asas gastas e um tom escuro, por estarem queimadas do sol. As luzídeas e com boa aparência são, tal como acontece com as mulheres, as indolentes. As abilhas parecem agradar o ruído, pelo que, ao que se diz, para as reunir na colmeia se bate com pedras em panelas. Todavia não há qualquer certeza de que o içam, e se reagem assim por prazer ou por medo. As abilhas expulsam as preguiçosas e as que não são poupadas. Dividem as tarefas, como atrás ficou dito. Umas fabricam a cera, outras, o mel, outras, a eritace. Há umas que moldam os favos, outras que trazem água para os alvéolos e a misturam com o mel, outras ainda que vão trabalhar no exterior. De manhãzinha estão em silêncio, até que uma delas as desperte com dois ou três zumbidos. Nessa altura voam em tropéu e põem-se a trabalhar. No regresso, começam por fazer grande alarido, mas o ruído vai diminuindo pouco a pouco, até que uma delas dê a volta a colmeia zumbir, como a dar sinal de que é tempo de dormir. Aí rapidamente se instala o silêncio. Reconhece-se que um enxame está na plenitude da sua vitalidade quando o ruído que faz é forte e quando haja um grande movimento de saídas e entradas das abelhas. Quer isto? Dizer que é então que elas se ocupam dos ovos. Sentem sobretudo fome quando se metem ao trabalho no fim do inverno. Tornam-se então mais preguiçosas se, quando se retiram mel, se lhes deixar uma quantidade razoável. Deve, é deixar-se uma quantidade de favos proporcional ao tamanho da colmeia, porque trabalham com menos ardor se se lhes deixar uma reserva demasiado pequena. Tornam-se também preguiçosas se a colmeia for grande, porque tem menos empenho no trabalho. Um enxame produz de um cônjuge ou um cônjuge e meio de mel. Os que estão pujantes, dois cônjuges ou dois cônjuges e meio. Poucos são os que atingem os três. Os carneiros são inimigos das abelhas e, como dissemos acima, também as vespas. Os apicultores dão caça às vespas, pondo junto a colmeia um recipiente com carne. Quando as vespas caem sobre ela em massa, cobre-se o recipiente e leva-se ao fogo. Os zangãos, sem pequeno número, são favoráveis ao enxame, porque tornam as abelhas mais laboriosas. As abelhas pressentem o mau tempo e a chuva. Prova disso é que não voam para longe da colmeia. Ficam por ali a revolutear enquanto ainda há bom tempo, o que mostra os apicultores que se dão conta da tempestade. Quando ficam na colmeia encostadas umas às outras, é sinal de que o enxame se prepara para partir. Quando se apercebem do caso, os apicultores regam a colmeia com vinho doce. Que uma delas dê a volta à colmeia zumbir, como a dar sinal de que é tempo de dormir. Aí rapidamente se instala o silêncio. Reconhece-se que um enxame está na plenitude da sua vitalidade quando o ruído que faz é forte e quando haja um grande movimento de saídas e entradas das abelhas. Que é isto? Dizer que é então que elas se ocupam dos ovos. Sentem sobretudo fome quando se metem ao trabalho no fim do inverno. Tornam-se então mais preguiçosas se, quando se retiram mel, se lhes deixar uma quantidade razoável. Deve é deixar-se uma quantidade de favos proporcional ao tamanho da colmeia, porque trabalham com menos ardor se se lhes deixar uma reserva demasiado pequena. Tornam-se também preguiçosas se a colmeia for grande, porque tem menos empenho no trabalho. Um enxame produz de um conjo a um conjo e meio de mel. Os que estão pujantes, dois conjos ou dois conjos e meio. Poucos são os que atingem os três. Os carneiros são inimigos das abelhas e, como dissemos acima, também as vespas. Os apicultores dão caça às vespas, pondo junto à colmeia um recipiente com carne. Quando as vespas caem sobre ela em massa, cobre-se o recipiente e leva-se ao fogo. Os zangãos, sem pequeno número, são favoráveis ao enxame, porque tornam as abelhas mais laboriosas. As abelhas pressentem o mau tempo e a chuva. Prova disso é que não voam para longe da colmeia. Ficam por ali a revolutear enquanto ainda há bom tempo, o que mostra os apicultores que se dão conta da tempestade. Quando ficam na colmeia encostadas umas às outras, é sinal de que o enxame se prepara para partir. Quando se apercebem do caso, os apicultores regam a colmeia com vinho doce. O inverno e refugiam-se na terra. Assim, quando, no inverno, na faína agrícola, se cava a terra, é frequente ver rainhas, mas nunca obreiras. A reprodução das vespas processa-se do modo seguinte. Quando, no início do verão, as rainhas encontram um lugar bem situado, constroem os favos e os chamados vespeiros de tipo pequeno. Comportam, por exemplo, quatro alvéolos ou coisa parecida, onde nascem vespas mas não rainhas. Quando crescem, elas mesmas começam a construir outra série de alvéolos maiores, e quando uma nova geração cresceu constrói outros, de tal modo que, no fim do outono, há vespeiros com alvéolos sem conta e enormes, onde a rainha, a chamada mãe, deixa de gerar vespas para produzir mães. Estas nascem em cima, na parte superior do vespeiro, em forma de umas larvas enormes, em alvéolos contíguos em número de quatro ou mais, num processo semelhante àquele por que nascem as larvas das rainhas no caso das abelhas. Depois do nascimento das vespas obreiras no farvo, as rainhas deixam de trabalhar e são as obreiras que lhes fornecem alimento. A prova está em que as rainhas destas obreiras deixam de voar para o exterior e passam a ficar tranquilamente instaladas lá dentro. Quanto a saber se as rainhas do ano anterior, depois de produzirem novas rainhas, são mortas por elas, e se esse é um processo regular, ou se, pelo contrário, podem ainda continuar a viver por muito tempo, é algo que continua por observar. Como também ninguém ainda procedeu ao estudo do envelhecimento das mães, nem das vespas selvagens, ou de outras particularidades do gênero. A mãe é larga e pesada, mais grossa e maior do que a vespa, e, devido ao peso que tem, falta-lhe força para voar. Não consegue, portanto, afastar-se para longe. Por isso deixa-se ficar no vespeiro, ocupada na manutenção e na administração do interior. Na maior parte dos vespeiros, existem as chamadas mães. Mas é uma questão em aberto se tem ferrão ou não. É provável que, como as abelhas rainhas, o tenham, embora não façam sair nem o projectem. Entre as vespas, umas não tem ferrão, caso dos angãos, mas outras tem. As que não têm ferrão são mais pequenas, menos vigorosas, sem capacidade de defesa, enquanto as que o têm são maiores e mais agressivas. Há quem chame machos. Há estas últimas, e as que não têm ferrão, fêmeas. Com a aproximação do inverno, dá a ideia de que muitas das que têm ferrão o perdem, embora sobre esse processo não haja uma testemunha ocular. As vespas nascem sobretudo em tempo de seque e em solos ásperos. Vivem debaixo do chão e fazem os seus favos de torrões ou de terra, cada favo partindo de um único ponto, como de uma raiz. Como alimento recorrem a certas flores e frutos, mas consomem sobretudo carne. Já se viu vespas, daquelas que não são selvagens, a acasalar. Mas nunca se verificou se as duas tinham ferrão ou não, ou se uma o tinha e a outra não. Também já se observou vespas selvagens a acasalar, uma delas com ferrão. Se a outra o tinha, também não se pôde verificar. As larvas não parecem resultar de um parto, já que, desde início, são demasiado grandes para sair de uma vespa. C. Se pegar numa vespa pelas patas e se se lhe deixar bater as asas, as vespas sem aguilhão atiram-se a ela, mas as que o tem não. É neste facto que alguns se baseiam para dizer que as primeiras são machos e as outras fêmeas. Durante o inverno, podem se apanhar nas cavernas, quer as que têm ferrão, quer as que o não têm. Há umas que constroem vespeiros pequenos, com poucos alvéolos, e outras grandes e com alvéolos múltiplos. As chamadas mães deixam-se apanhar no final da estação, na maior parte dos casos em volta dos almeiros, porque é lá que vão recolher uma substância viscosa que se parece com a goma. Nascem mães em quantidade quando, no ano anterior, houve vespas com fartura e chuvas abundantes. Apanham-se em lugares escarpados em ravinas abruptas, e todas parecem ter ferrão. Hábitos dos abelhões É este o comportamento das vespas. Os abelhões não vivem, como as abelhas, de recolher o pólen nas flores. São antes essencialmente carnívoros, é por isso que levam o tempo nas estrumeiras, a caça de moscas gigantes. Quando as apanham, arrancam-lhes a cabeça e afastam-se em voo com o resto do corpo, e alimentam-se também de frutos açucarados. Eis o tipo de alimento que consomem. Também tem rainhas, como as abelhas e as vespas. Mas estas rainhas, se comparadas com os restantes abelhões, são de um tamanho proporcionalmente maior do que a rainha das vespas ou das abelhas se comparada com as vespas ou com as abelhas comuns. Também a rainha do abelhão leva o tempo fechada, como a das vespas. Os abelhões constroem a colmeia na terra, que escavam como as formigas. Nem entre eles, nem entre as vespas, acontecem deslocações de enxames, como no caso das abelhas. À medida que gerações mais novas se vão juntando às anteriores, permanecem no mesmo sítio e vão retirando terra para largar a colmeia. Estes ninhos podem ter um tamanho apreciável. De facto já se viu retirar de um ninho em plena atividade três a quatro cestos de favos. Não acumulam reservas de alimento, como as abelhas, mas, no inverno, recolhem-se e uma boa parte morre. Se isso acontece com toda a espécie, não se sabe. Não há várias rainhas por ninho, como nas colmeias das abelhas, onde a sua existência leva à fragmentação do enxame. Mas quando um certo número de abelhões se desgarra fora do ninho, voltam a agrupar-se numa árvore, onde constroem favos, como aqueles que é também frequente ver a superfície do chão, e aí produzem uma só rainha. Esta, quando Eclóia é, cresce, toma a condução do grupo e leva-o com ela para habitar num ninho. Sobre o acasalamento dos abelhões nada se observou, nem de onde provém os ovos. Todavia, enquanto nas abelhas os zangãos e as rainhas não têm ferrão, e, entre as vespas, algumas também não têm, como atrás se disse, no caso dos abelhões, é evidente que todos o possuem. Seria, no entanto, necessário observar a rainha mais de perto, para ver se o tem ou não. As bombílides e as vespas glosas. As bombílides fazem a postura debaixo de uma pedra, mesmo na terra, em dois alvéolos ou pouco mais. Chega a encontrar-se nestes alvéolos um resíduo de mel de má qualidade. A vespa gulosa é parecida com o abelhão, mas matizada, e tem uma largura equivalente à da abelha. É voraz e mete-se, nas cozinhas, para pousar no peixe ou em alimentos do gênero. Põe os ovos debaixo da terra, como as vespas. É prolife que faz um ninho maior e mais comprido do que o das vespas. O carácter do leão. Eis o estilo de atividade e de vida das de abelhas, das vespas e das outras espécies semelhantes. Mas quando observamos o carácter dos animais, como atrás ficou dito, é de considerar as diferenças no que prioritariamente respeita a coragem e a cobardia, e a seguir, mesmo tratando-se de animais selvagens, amiguice e agressividade. Assim, o leão, quando está a comer, é muito agressivo, mas se não tiver fome ou se estiver alimentado, é muito dócil. Por instinto, nem é desconfiado, nem alimenta suspeitas. Brinca facilmente e pode até ser afectuoso com os outros animais com quem tenha sido criado e a que esteja acostumado. Quando se sente na mira dos caçadores, nem foge nem se esconde, e mesmo se se vir forçado, pelo número de perseguidores, a baterem retirada, afasta-se lentamente, sem apressar o passo, até olhando para trás de vez em quando. Todavia, se chegar à floresta, foge a toda velocidade até se encontrar de novo em espaço aberto. Aí volta a andar a passo. Se estiver num sítio plano e o número de caçadores o forçar a fugir a descoberto, ele corre alargando o passo, mas sem saltar. Tem uma corrida contínua e larga, como a do cão. Se vai em perseguição de uma presa, só quando já está muito perto é que cai sobre ela. É correta aquela história, que se costuma contar de que o leão tem pavor do fogo, como afirma Homero quando diz. As tochas acesas apavoram, no, por mais feroz que seja, como verdadeiro é também que fixa quem o pretender atingir, para o atacar. Se deparar com alguém que tenha atirado sobre ele sem o ferir, e se conseguir lançar-se sobre a pessoa e encurralá-la, não lhe faz mal nem a fere com as garras. Limita-se a sacudí-la e a meter-lhe medo, mas depois larga-a. Frequentemente, invadem as cidades e atacam as pessoas, quando envelhecem, porque a idade e o mal estado em que tem os dentes os impedem de caçar. Tem uma vida longa e o leão coxo que se capturou tinha a maior parte dos dentes partidos, de onde se tirou a conclusão de que os leões vivem muitos anos. Porque tal situação não aconteceria com um animal que não fosse velho. Há duas espécies de leão, uma mais arredondada, com a crina mais irsulta, e mais tímida. A outra é mais comprida, com os pelos mais rígidos e mais valente. Por vezes fogem com a cauda estendida, como os cães. Já se viu um leão pronto a lançar-se sobre um porco, mas ao vê-lo disposto a enfrentá-lo, de pelos eriçados, põe-se em fuga. Os flancos do leão resistem mal aos golpes, mas o resto do corpo aguenta-os bem e acabe, saia robusta. Das feridas que produz com a mordedura ou com as garras escorre um pus muito amarelo, que se não consegue estancar com ligaduras nem com esponjas. O tratamento pró-prio que se usa para as mordeduras de cão. Os chacais são também amigos do homem. Nem lhe fazem mal, nem lhe têm medo. Mas lutam com os cães e com os leões, de modo que não se encontram normalmente em contato. Os melhores espécimes são os chacais mais pequenos. Quanto às variedades que existem, há quem diga que são duas, outros três. Não parece que haja mais, mas como acontece com certos peixes, aves ou quadrúpedes, também os chacais mudam de acordo com a estação. Assim, mudam de cor entre o inverno e o verão, e o pelo fica lis ralo no verão e espesso no tempo frio. Costumes do bisonte O bisonte existe na pionia, no monte Messapion, que separa a pionia da média, e os pionios dão-lhe o nome de Mónapo. Em tamanho corresponde ao touro, mas é mais encorpado do que um boi, porque não é tão comprido. A pele, se estendida, cobre um leito para sete convivas. De resto, de aspecto é parecido com o boi, salvo que possui uma crina até o extremo do costado, como o cavalo. Tem o pelo mais macio do que este, e mais chato. A cor é amarelada. A tal crina é abundante e espessa, e velha até aos olhos. O tom fica entre, o cinza e o ruivo, diferente dos cavalos chamados alazões, mas o pelo é bastante áspero e mais felpudo por baixo. Não são, nem muito escuros, nem muito avermelhados. Tem uma voz, semelhante a do boi, chifres curvos virados um para o outro, mas inúteis para a defesa. Em comprimento correspondem a uns 20 centímetros ou pouco mais, em volume, ao que cabe mais ou menos em meio cônjuge. A cor dos chifres é de um preto bonito e lusídeo. O tufo de pelo que tem à frente desce-lhe até aos olhos, de modo que vê melhor de lado do que de frente. Não tem, dentes no maxilar superior, como os bovinos e as outras espécies com cornos. As patas são peludas e o casco bifurcado. A cauda, que se parece com a do boi, e, em proporção com o seu tamanho, mais pequena. Levanta o pó e escava a terra, como o touro. Tem um couro resistente aos golpes. A carne é, agradável, razão porque se lhe dá a caça. Quando está ferido, põe-se em fuga, e só para quando se sente esgotado. Como, defesa, dá coices e projetos excrementos de até quatro braças atrás dele, é este um tipo de defesa fácil a que recorre com frequência. Estes excrementos queimam a ponto de chamuscar o pelo dos cães. Esta é uma propriedade que essa matéria tem quando o animal está perturbado ou assustado. Se estiver calmo, nada acontece. São estes o aspecto e a natureza deste animal. Quando é tempo de parir, as fêmeas reunem-se nos montes. Mas antes de parir cerca onde excrementos o lugar onde se encontram, como para criar uma espécie de barreira de protecção, é que a quantidade de excrementos evacuada por este animal é considerável. Particularidades do elefante Entre os animais selvagens, o elefante é o mais manso e o mais fácil de domesticar. São inúmeras as coisas que ele aprende e que é capaz de compreender, até a prostrar-se diante do grande rei lhe ensinaram. Tem os sentidos bem apurados e uma inteligência que se manifesta de diversas maneiras. Depois de acasalar com uma fêmea e de a ter deixado preem, não lhe toca mais. Há quem diga que o elefante vive duzentos anos. Outros ainda cento e vinte. E que a fêmea vive praticamente tanto tempo como macho. É um animal que atinge a maturidade aos sessenta anos e que suporta com dificuldade os rigores do inverno. Vive junto aos rios, mas não é um animal de rio. Pode andar dentro de água e avançar enquanto a tromba lhe ficar à tona, porque é com a tromba que sopra e respira. Não é capaz de nadar devido ao peso do corpo. Relações mãe e filho Os camelos não cobrem as mães e, mesmo que se queira forçá-los a fazê-lo, eles recusam-se. Já aconteceu que, numa altura em que não havia garanhão, um tratador cobriu a mãe com uma manta e lhe trouxe o filho. Durante a cobrição, a manta caiu. Na ocasião, o macho terminou de acasalar, mas pouco tempo depois mordeu o cameleiro e matou-o. Disse também que o rei da sítia tinha uma égua de raça, que só produzia potros de qualidade. Na intenção de obter uma cria cruzando o melhor dos potros com a mãe, fê-lo vir para acasalar. O macho não queria. Cobriu-se então a mãe com uma manta e ele acasalou sem se dar conta. Quando, consumada a cobrição, se retirou a manta da cabeça da égua, ao vê-la, o potro pôs-se em fuga e lançou-se de um precipício. A inteligência dos golfinhos No respeitante às espécies marinhas, pode referir-se uma série de situações que provam a doçura e familiaridade dos golfinhos, e sobretudo o amor e a ternura que manifestam pelas crianças. Há casos comprovados em Tarento, na Cária e em outros lugares. Conta-se que, na Cária, depois de se capturar um golfinho que estava ferido, uma multidão de golfinhos se reuniu no porto, até que o pescador o libertasse. Partiram então todos de volta na companhia dele. Há sempre um golfinho adulto que acompanha as crias pequenas, para as proteger. Já se viu uma vez um grupo de golfinhos, grandes e pequenos, que nadavam em conjunto. Atrás deles, a pouca distância, seguiam dois que pareciam amparar, quando ele se afundava, o cadáver de um golfinho pequeno. Nadavam-lhe. Por baixo erguiam-no sobre o dorso, como se tivessem pena, para evitar que fosse devorado por algum predador. Conta-se também, sobre a velocidade deste animal, isto, rias incríveis. De todos os animais, aquáticos ou terrestres, parece ser ele o mais veloz. É capaz até de saltar por cima dos mastros dos navios de grande porte. Esta é uma situação, que sobretudo se verifica quando vão em perseguição de um peixe, para comer. Pois então se ele se escapa, perseguem-no até o fundo do mar, levados pela fome. Quando depois a subida é longa, eles retém o sopro como se estivessem a contar o tempo. Dobram-se sobre si próprios e projetam-se como uma flecha, na ânsia de percorrerem rapidamente a distância que os separa do momento em que podem respirar. É então o que, no salto, ultrapassam os mastros, se houver algum navio por perto. O mesmo fazem, aliás, os mergulhadores, que ousam descer até o fundo do mar. Também eles, na medida das suas forças, vêm de volta à superfície, rodopiando sobre si mesmos. Os golfinhos vivem aos pares, machos e fêmeas. Há, sobre eles, uma questão em aberto. Por que é que se projetam para a terra firme? Porque há quem diga que o fazem simplesmente por acaso, sem razão aparente. Mudanças produzidas pelo sexo. Do mesmo modo que todos os animais actuam de acordo com as suas disposições naturais, assim também, em paralelo, vão mudando de carácter de acordo com os comportamentos. Chega até a haver alterações nos órgãos, o que é frequente ocorre, por exemplo, com as aves. Assim, as galinhas. Quando vencem os machos, imitam-lhes o cacarejo e procuram cobri-los. Ficam de crista e caldo em riste, a ponto de não ser fácil reconhecer que são fêmeas. Há mesmo casos em que lhes nascem vestígios de esporões. Já se verificou também casos de machos que, por terem sido privados da fêmea, passaram, na vez dela, a ocupar-se das crias, conduzindo-as para aqui e para ali, alimentando-as, a ponto de deixarem de cacarejar e de acasalar. Há também casos de galos que, de nascimento, são tão próximos das fêmeas que aceitam os machos que procuram cobri-los. Alterações produzidas pela castração. Os animais mudam de forma e de carácter não apenas, em certos casos, devido à idade e à época do ano, mas igualmente quando são castrados. A castração pode praticar-se, com todos os animais que tenham testículos. As aves têm-nos, no interior, como também os quadrúpedes ou víparos, na região dos flancos. No caso dos víparos terrestres, a maioria tem, nos exteriores, alguns no interior, mas todos os têm situados no baixo ventre. Castração das aves Castram-se as aves pelo uropígio, no ponto onde se estabelece o contacto na cópula. Se se cauterizar esta região duas ou três vezes com um ferro quente, acontece que, se se trata de um macho já adulto, fica com a crista amarela, e deixa de cacarejar e de acasalar. Mas se for um animal jovem, nenhuma dessas capacidades se desenvolve com o crescimento. O mesmo se passa com os homens. Se se castram em criança, os pelos da puberdade não lhes nascem, nem há mudança de voz, que se mantém aguda. Mas se forem já adolescentes, os pelos tardios caem-lhes, menos os do pubis, que são, neste caso, menos abundantes, mas resistem, enquanto os pelos congênitos se mantêm. De facto, nunca se viu um eunuco ficar careca. Castração dos quadrúpedes A voz muda também em todos os quadrúpedes que tenham sido castrados ou mutilados, e torna-se semelhante à da fêmea. Todos os outros quadrúpedes morrem se se castrarem quando já não são novos. Só nos javalis este processo não tem consequências. Qualquer animal, se castrado durante a juventude, se torna maior do que um que o não tenha sido, e mais bem constituído. Mas se já for adulto, não cresce mais. Os veados, se forem castrados numa idade em que ainda não tem hastes, essas não lhes crescem. Mas se já as tiverem, o tamanho delas não se altera, nem as perdem. Castração dos bovinos Os vitelos castram-se no primeiro ano, se não ficam feios e crescem pouco. Os garraios castram-se do modo seguinte. Deitam-se no chão de patas para o ar e dá-se-lhes um golpe na parte de baixo do escroto. Pressiona-se para fazer sair os testículos. Depois empurram-se-lhes as raízes o mais possível para cima e fecham-se a incisão com os pelos, de modo a que o corrimento possa sair. Se houver inflamação, cauteriza-se-lhes o escroto e aplica-se-lhe um plastro. Se se castrarem os bovinos de reprodução, eles continuam, como é sabido, capazes de procriar. Castração das porcas e da fêmea dos camelos Estirpa-se também os ovários às porcas para que não sintam necessidade de ser cobertas e engordem rapidamente. A castração faz-se em animais que foram sujeitos a dois dias de jejum, após suspendi-los pelas patas posteriores. Fáciles É um animal que, quando se põe a correr, corre, em longas distâncias. Muito mais do que os cavalos de niseia, devido ao tamanho de cada pernada. Em geral, os animais castrados tornam-se mais longos do que os que o não são. Os ruminantes Todos os ruminantes tiram deste processo proveito e prazer equivalente aos que comem. São ruminantes as espécies que não têm dupla fieira de dentes, como os bois, os carneiros e as cabras. Quanto aos animais selvagens, ainda se não procedeu a qualquer observação, salvo nos casos em que possam ser domesticados, o veado, por exemplo, que é um ruminante. Todos estes animais preferem ruminar deitados. É sobretudo no inverno que ruminam. Os que são criados em estábulos, fazem, no durante quase sete meses. Os que vivem em manada, ruminam menos e durante menos tempo, por irem ao pasto. Há também exemplos de ruminantes entre os que possuem dupla fieira de dentes, caso dos arminhos do ponto de uns tantos peixes, entre outros um a que se chama, graças ao seu comportamento, ruminante. Os animais de patas longas estão sujeitos a ter um corrimento, os que têm um peito largo são dados a vômitos. Esta teoria é, de um modo geral, verdadeira para os quadrúpedes, para as aves e para o ser humano. Metamorfoses das aves Há muitas aves que, de acordo com a estação, mudam de cor e de voz. É o caso do meu roux, que de negro se torna amarelo e cuja voz se altera. No verão canta, enquanto no inverno produz um silvio e um som confuso. O tordo muda, de cor. No inverno é pardacento e no verão tem manchas em volta do pescoço. Todavia, a voz não se lhe altera. O rouxenol canta sem interrupção durante quinze dias e quinze noites, quando os montes se cobrem de vegetação. Depois dessa fase continua a cantar, mas já não com a mesma continuidade. À medida que o verão avança, faz ouvir uma outra voz, que já não produz tantas modulações, que já não é tão viva, nem flexível, antes se torna monótona. Também muda de cor e, pelo menos em Itália, nesta fase dão-lhe um outro nome. Não se vê durante muito tempo, porque se esconde. Os piscos de peito ruivo e os chamados piscos pretos trocam uns com os outros, por metamorfose. Assim, o pisco, de peito ruivo é uma ave de inverno. Os piscos pretos aparecem no verão, mas não há, por assim dizer, qualquer de ferem, sá de uns para os outros, excepto na cor. O mesmo se diga do Papa Figus e da Toltinegra, que também se transformam por metamorfose. O Papa Figus aparece no outono e a Toltinegra logo a seguir, no final desta estação. Só diferem na cor e na voz. Já se comprovou que se trata do mesmo animal, quando se observa cada um deles na altura da metamorfose, antes de sofrerem a transformação completa e de passarem a outra espécie. Nada há de estranho em que, nestas espécies, se verifiquem alterações de voz e de cor, uma vez que também o pombo torcás, no inverno, não arrulha, a menos que venham dias de bom tempo depois de um inverno rigoroso e que ele se ponha a arrulhar, o que não deixa de surpreender os entendidos. Quando chega a primavera, volta a fazer-se ouvir. De um modo geral, as aves cantam com voz mais forte ou mais vezes na época do acasalamento. O cuco também muda de cor e perde a nitidez da voz quando está para desaparecer. Com o calor, desaparece, e reaparece na primavera. A ave aqui em Chaminante desaparece igualmente com a chegada de Sírio e regressa quando a mesma estrela se põe. Foge hora do frio, hora da canícula. A polpa muda igualmente, de cor e de aspecto, como diz Esquilo nestes versos. A esta ave, a polpa, testemunha dos seus próprios males, Zeus deontomatizado, foi essa marca que imprimiu a uma ave dos rochedos, corajosa, orgulhosa da sua panóplia, que, chegada a primavera, exibe a asa de uma gralha, de branca plumagem. Porque são duas as formas que apresenta, a de jovem e a de adulta, ainda que nascida de uma mesma matriz. Na altura do outono, ao dourar das espigas, de novo uma plumagem varegada irá cobrir. Mas, sempre, tomada de ódio, partirá daqui para um outro lugar, para habitar florestas e a solidão dos cumes. Cuidados de higiene entre as aves. Entre as aves, há as que se rolam no pó, as que se banham e as que não fazem nenhuma coisa nem outra. As que não são, boas voadoras e não se erguem do chão, rolam no pó, caso da galinha, da perdiz, do francolim, da cotovia e do faizão. Algumas aves de garras direitas, como todas as que vivem junto ao curso dos rios, aos pântanos e ao mar, banham-se. As que, fazem ambas as coisas, que se rolam no pó e se banham, caso do pombo comum e do pardal. A maioria das aves de garras curvas não fazem nenhuma coisa nem outra. Eis o que há a dizer sobre este comportamento das aves. Uma particularidade de certas espécies é a flatulência, caso das rolas. Enquanto produzem ruído, sacudem a cauda com energia.